Não, já tem uma galera, porque nesse momento estamos ao vivo pro mundo inteiro através do Dois Quadrinhas, com o Cássio e com o Guilherme. Oi gente, galera do chat, tem pouca gente, mas façam, dêem uma salva de palmas, porque o que vocês vão ter aqui é, além da gente conhecer todo o catálogo da Conrad, ter anúncio e vocês vão ter uma aula com esses caras, porque são grandes profissionais que eu sou muito fã e aprendo muito todos os dias, e eu não tô de sacanagem, não tô querendo falar uma frase bonitinha pra eles no começo, é o que eu penso mesmo, parabéns aí pra vocês. Obrigado. Obrigado, Vini, boa noite pessoal, obrigado pelo convite, a gente tá contente também de estar aqui com você pra bater um papo, não é a primeira vez que a gente conversa, não ao vivo assim numa live, mas a gente já conversou, já gravamos, já gravei entrevista com você em evento, já batemos muita conversa em evento de quadrinhos, e agora, já participamos no evento da Amazon, né, que você mediou, pois é, e aí agora, agora sim numa live no seu canal. Tu vê, né, mas conheço com o Guilherme também, né, o Guilherme, a gente chegou a dividir um palco, Guilherme, alguma vez? Sim, no Fuso Enerd lá do Script. Eu acho que tava eu, tu e o Cássio, né, era, tipo, tava escuro. Bem grande, eram sete pessoas na mesa. Sete pessoas. É, isso. Então a gente já é colega de evento, vamos dizer assim, né, a gente sempre se encontra. Era um sete pessoa na mesa. Eu acho que tem que, só tem um áudio vazio. Eu acho que tá com... Cássio, acho que é você que tá com o feedback. Foi eu, foi eu. Era um sete pessoa na mesa. Sou eu. Foi, foi? Era eu. A galera tá entrando aos poucos, tá, só pra constar. Então a gente já vai começar com o papo mais focado. Deixa eu só dar boa noite pro pessoal aqui, peraí. Olha só, o Silas Bezerra tá aqui com a gente, deu boa noite. A Mariana Teixeira, que inclusive retweetou a live lá no Instagram, no Twitter. Quer dizer, o... Que trio maravilhoso, meus amigos. Ó, o Marco Silva. Ah, gente, eu e o Guilherme, a gente entrou em consenso aqui que o Cássio é o bonito da gente, né? Tá bem vestido. Tá maravilha. Tá Sousa também. Ó, uma galera. E, bom, eu quero começar dizendo o seguinte. Pra quem não tá atualizado, a partir de 2020, a Conrad entrou num novo momento. É, foi... O Cássio foi parar nos TTs do Twitter com a contratação pra Conrad, assim... Cara, que... Eu um dia quero ter essa sensação. Espero que seja por alguma coisa tão boa quanto a tua, né? Porque hoje em dia, às vezes, o cara pode falar alguma besteira. Mas eu... O Cássio entrou, né? Como gerente editorial. E o Guilherme entrou como consultor na Conrad. E a editora tá num novo momento. Inclusive, ficou muito tempo sem lançar muito título, né? Assim, lançava um ou outro. E agora eles foram... Passaram pra essa reestruturação. O que eu queria começar dizendo pra vocês é... Como canal de quadrinhos. Cara, eu fiquei muito feliz de ser incluído no mailing da Conrad. Porque, assim, eu sei que vocês, como grandes profissionais que são, vocês são chatos. Então, estar nessa lista, chato no melhor dos sentidos. Vocês são criteriosos. Então, estar nessa lista é muito feliz, né? É uma felicidade muito grande pra mim. E, ao mesmo tempo, cara, o profissionalismo. Vocês já chegam. Porque não é toda editora que tem, por exemplo, um release bem feito de um quadrinho, né? Então, sei lá, um exemplo. Eu recebi esse... O Jack Kirby, a biografia em quadrinhos. Que é, cara, algo sensacional. E aí, eu deixei dentro aqui, ó. Já tinha um release pronto, impresso, sabe? A gente tem... É algo diferente, assim. Tem muitas editoras que não vão ter esse cuidado tão grande, né? De mandar algo... Principalmente impresso, né? Geralmente, não é tão comum. Então, ao mesmo tempo, a live, né? A forma que vocês divulgaram a live... Vocês fizeram um cronograma que eu nunca faria pra minha própria... Pro meu próprio canal de divulgação. Todo dia... Não, não todo dia, mas muito frequentemente divulgando, divulgando. E com uma arte de capa. Então, profissionalismo. Profissionalismo, assim. Eu acho... É uma pegada bem legal que vocês estão colocando na Conte, né? Muito obrigado, Vini. Isso eu queria te dizer. Que o pessoal lá do marketing pediu pra eu colocar que jornalistas tinham que receber essencialmente. E a primeira planilha que eu fiz tinha cinco nomes apenas. E o seu estava lá. Um dos primeiros nomes que eu pensei foi você. E o Cassius está aí que não me deixa mentir. Depois eu fui pensando em mais gente. Mas eu acho... Eu sou fã do canal. Quando eu tinha Facebook, antes de ter sido hackeado, eu participava da comunidade lá dos Dois Quadrinhos, né? Eu gosto bastante dos seus vídeos. Gosto bastante do pessoal que assiste, dos assinantes do canal. Eu gostava de conversar lá na comunidade do Facebook. Infelizmente eu estou sem Facebook agora. Mas eu sinto que eu estou junto com vocês aqui. Com você, com o pessoal dos Dois Quadrinhos. Então, não podia faltar no nosso mailing, né? É, pois é. Eu lembro bem que o Guilherme tinha colocado mesmo. Porque até eu vi a lista, eram cinco nomes. Eu falei, nossa, mas o Vinícius, tem certeza que... Brincadeira. Brincadeira. Claro que eu estou brincando, né? Eu acho que é muito importante... A gente ter hoje tanta gente séria tentando fazer divulgação séria de quadrinhos, com canais legais, né? Isso é uma coisa que, assim, se a gente pensasse dez anos atrás que a gente ia ter isso hoje, a gente não diria... Só tinha o Universo VQ. Ninguém fazia... Tentava fazer jornalismo em quadrinhos, né? Com pautas sérias, com programas sérias, sem polêmicas baratas, né? Com, perdão, trocadilho. Polêmicas baratas com lombadas, com formatos e etc, né? Então, é muito bacana a gente ter canais como o seu, que tentam falar a sério de quadrinhos sem tentar também levar quadrinhos a sério demais. Podemos acabar o live, galera? Era... Era isso. Já. Alô! Energia, ó, lá em cima. Bom, depois disso, eu vou... Agora, até fiquei vermelho, vou focar aqui nos comentários da galera. Boa noite, Serginho. Fernando Lima tá comentando. Boa noite, Xará. Pergunta pra rapaziada, tangências. Vamos falar de tangências muito em breve, gente. O vocalista do Sizz Stop Down está na live. Olha só. Ele é armênio, né? O vocalista do Sizz Stop Down. O Cassius é de ascendência do Oriente Médio ali. Qual que é? Sua família veio de onde, Cassius? Da Síria. Da Síria. Mas assim, na verdade, eu trabalho com quadrinhos, mas nas horas vagas eu canto mesmo no Sizz Stop Down. Ele descobriu o meu segredo. Ó, voltou a Conrad, eu nunca critiquei. Cadê? Esse aqui é o Marcial, ele mandou um superchat. Só passando pra dizer que quero santuário completo pela Conrad. Minha adolescência não seria a mesma sem a Conrad. Voltem com tudo. Pau! Pessoal muito empolgado. Pois é, Marcial. Se você me ajudar, eu tento. Porque eu amo o Sanctuary. Eu fui uma das pessoas que indicou o Sanctuary pra sair na Conrad. Acabou saindo depois que eu já tinha saído de lá também. Mas, infelizmente, por enquanto, a gente não tem como trazer mais mangás. Exatamente pelos problemas que a Conrad passou no passado. Acabou deixando mangás pelo caminho. Isso pegou mal com os japoneses. Então, reconstruir uma confiança com os japoneses demora um pouquinho. Então, assim, pode ser que a gente consiga trazer mangás de novo no futuro. Hoje é algo um pouco impossível pra gente, por causa do que eu acabei de explicar. Nossa, a gente fica quebrando a cabeça. Como fazer essa ponte de volta, né? Como conseguir publicar mangás de novo? Toda semana, eu e o Cassius, a gente pensa numa estratégia nova. Um dia a gente vai conseguir, gente. Mentalidade, mentaliza aí com positivo que a gente vai conseguir isso. Faz uma Genkidama todo mundo, põe as mãos pra cima. O Jean Peds Calços, vocês tinham um contrato ainda no caso? É, então, o Jean Peds Calços é um mangá que o contrato nunca acabou. A Conrad nunca deixou de renovar. E com isso, a gente consegue ter esse mangá no nosso catálogo. Mas tudo que foi acabando, ou até parou na metade, etc. E aí houve problemas lá com os licenciamentos. Geraram vários problemas da Conrad com o Japão. Não, assim, legal. Vocês estão literalmente recuperando a editora, né, cara? Que projeto legal, assim. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem um monte de mensagem da Samela aí, ó, pra você, Rini. Como é que é? Ah, ela tá... Ah, já tem... Ela vai me xingar, né? Eu vou ler, eu vou ler, vamos lá. Olha lá, tá elogiando o mundo mulher, não tá te xingando, não. Ó, é, esse foi um... Cadê? Tem o, ó, Gente Bonita e Vinícius... Que lá, agora... Ah, sei lá. Consegui a barba aqui e ela ainda continua falando que eu sou feio. Cadê? Deixa eu ver o que mais. Ó, é só pra dizer que vocês são uma das melhores editoras e pronto. Obrigado. Mandaram energia positiva porque a Conrad é quase sinônimo de mangá. É, entre tantas coisas, né? É uma das identificações da editora, né? Foi ao longo dos anos e ainda é, né? Qual o melhor tá? Gente, a gente vai correr pra falar um pouco das perguntas daqui um pouco, tá? E aí, aos poucos, a gente vai respondendo. Porque a gente tem uma pauta aqui. Sim, eu consegui montar uma pauta bem legal. Acho que vocês vão acabar gostando. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte, tá? Vocês estão já há quase um ano, desde o anúncio do Cassius, né? Do retorno, junto com o Guilherme. Vocês, quase um ano. Onde vocês já conseguiram chegar com a editora desde o projeto inicial que vocês tinham? Sabe uma coisa muito legal, Vini? De quando a gente anunciou pras pessoas, é quase um ano. Mas hoje, faz exatamente um ano que eu fui contratado. Fale aí, que momento! Hoje, faz exatamente um ano que eu fui contratado. É que, entre a contratação, a eu começar a trabalhar e a gente divulgar, levou um tempo, né? Mas eu fui contratado exatamente há um ano. e olha que coincidência a gente ter marcado a live pra hoje, né? E eu não fazia ideia disso, né? Não, eu não fazia também. Hoje, eu fui na editora e aí me deram parabéns. Hoje faz um ano e tal. E aí, eu não sabia também. Eu sabia que era por agora, mas eu não sabia qual era o dia exato. E aí era hoje, olha só. Que loucura! Pois é. Mas, bom, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que a gente está no início ainda do caminho, né? Porque eu acho que cabe lembrar que a pandemia existe há mais de um ano, né? Eu e o Guilherme entramos na Conrad no meio, tá? Entre aspas, no meio da pandemia, né? Já estava uma pandemia, era aquele começo que estava tudo fechado, né? Então, foi muito... Está sendo muito mais difícil implementar um projeto de reconstrução, que é o que a gente está fazendo, né? A gente está reconstruindo. A gente pegou a Conrad praticamente parada, né? Tinha Gain ali, tinha Calvin, que ainda faltavam dois volumes pra sair, vários volumes esgotados, né? E não tinha mais quase nada. Então, assim, a gente está muito feliz com o que a gente atingiu até agora, eu já vou falar um pouco disso, mas eu queria primeiro começar dizendo o quanto está sendo difícil. A gente teve que criar um projeto adaptado pro momento que a gente está vivendo e que não acabou. Naquela época, a gente falava, bom, mais uns meses aí vai acabar, a gente vai começar a lançar vários títulos por mês e tal, e vai ser incrível. E a cada mês que passa, a gente tem que adaptar o projeto novamente, porque a gente vai tendo problemas. Então, assim, eu diria que, apesar da gente ter andado já um longo caminho de lá pra cá, e acho que a gente vai mostrar bastante disso ao longo desta live, né? A gente trouxe até uma apresentação, né? Eu acho que o nosso projeto digital está indo de vento um pouco, a gente conseguiu lançar muita coisa já, o Guilherme, que é o Data Crawl não à toa, tem vários números aí depois pra contar de digitais que a gente lançou e tal. A gente ainda está muito no começo na parte de prospecção, contratação e lançamento de títulos novos, né? Em criar esse novo catálogo da Conrad. Só que com o digital, o digital está nos ajudando a ter um catálogo já parrudo, pelo menos digital. E com isso a gente ganha fôlego pra, aos poucos, ir trazendo títulos impressos novos, né? Então, a gente já anunciou algumas coisas, já lançou algumas coisas, né? Dois Calvins, o Mundo Mulher, o Jack Kirby no começo do ano, o Tangências, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas que era um título pra março e acabou saindo agora em maio por muitos problemas gráficos, né? A gente teve que reimprimir a tiragem inteira, a gente conta daqui a pouquinho aí com detalhes. E a gente já tem aí anunciado mais uns quatro títulos, hoje, essa noite, a gente acrescenta mais um, né? Exclusivamente aqui no canal. E eu vou dar uma outra notícia aqui no canal em breve sobre outras coisas que a gente vai fazer ao longo deste mês aí, mais novidades vindo da Conrad. E eu só queria complementar que logo antes do Cássio ser contratado pra Conrad, ele tinha saído da JBC e fazia um... Ele saiu do... Eu lembro que ele saiu da JBC exatamente no dia do meu aniversário. Foi um... Dois anos atrás, praticamente, né? Primeiro aniversário é no fim de maio. E aí, quando ele saiu, a gente já tinha uma ideia há muito tempo de fazer algumas coisas. a gente fez uma reunião de, tipo, um projeto novo que a gente tocaria junto, que seria atrelado a Balão, que é a minha editora, né? E a gente rascunhou todo esse projeto. Quando veio a Conrad, a gente adaptou esse projeto pra Conrad, então a gente já tinha uma coisa pensada, né? E a gente adaptou isso e é muito legal ver ele tomando... Esse projeto que a gente já pensou há mais de dois anos tomando forma agora, né, Cássio? Pois é, Gui. A gente gosta de falar isso em alguns eventos que a gente está participando aí. A gente tinha esse projeto, talvez, de fazer só por nós mesmos, né? E a gente está muito feliz de poder fazer com uma editora do Porto e da Conrad por trás, porque a gente sabe que os quadrinhos digitais estão engatinhando no Brasil ainda. Eles já são uma realidade no mundo, né? No Japão, nos últimos dois ou três anos, se eu não me engano, o volume de dinheiro gerado pelo digital já foi maior do que do físico. não teve mais lançamento, mas o volume de dinheiro gerado foi maior no digital, porque eles aprenderam que é algo que você tem que fazer junto, você tem que dar opção para o seu leitor. Eu falo sempre isso, opção de leitura, seja digital, seja físico, seja audiobook para livro, né, para quadrinha mais difícil, mas no Japão eles têm umas áudios novela, por exemplo. então, esse para mim é o futuro, né? Especialmente pensando no Brasil, no qual a gente tem um problema tão sério de distribuição, as bancas de jornal estão morrendo, eu acredito de verdade que o digital pode ser a nova banca, ele pode ser a nova opção para você brincar com coisas em capítulos mais baratas, como a gente vem fazendo na Conrad, né? Títulos com capítulos semanais, capítulos quinzenais, então eu acho que o digital tem um potencial muito grande para crescer no Brasil e acho que as pessoas estão começando a descobrir, né? É um projeto que a gente está gostando muito, ele ainda é muito pequeno, como eu disse, digital, o quadrinho digital no Brasil ainda é algo pequeno, né? Mas a gente consegue ver um crescimento mês a mês das vendas digitais e conforme o nosso catálogo digital vai crescendo. Sim. Até deixa eu, acho que dá para a gente fazer um comentário sobre a parte digital, deixa eu abrir o catálogo que vocês vão entender, gente, deixa eu só botar um share screen aqui que eu já abro aqui o catálogo completo da editora, né? Tudo que vocês lançaram, pera, não, calma, 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 calma a atenção. Começou pelo fim? Opa! Eu estava olhando, eu estava estudando, eu estava estudando, o catálogo aqui, olha, agora vai. Tá, peraí, pronto, deixa eu só ver se, é, tá, tá bem legal. O que eu achei uma sacada sensacional, porque nós já temos essa questão que o Cássio estava explicando, né, do digital ser algo importante de ser explorado, então é um olhar já para o futuro, mas vocês também tiveram uma sacada legal de trazer quadrinhos nacionais digitais e a gente tem que pensar que não tem evento aberto, ou seja, é muito importante para o mercado de quadrinhos nacionais, né, olhando para o mercado realmente daqui, produzido aqui no Brasil, ter opções para esses autores, né, para eles poderem vender, para, enfim, fomentar o, esse mercado, né. É, 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 é curioso isso, porque a gente está num cenário de pandemia, né, que é uma coisa inédita para, para muita gente, para mim, especialmente, é uma coisa completamente inédita, e aí, a gente não tem isso, não tem os eventos, né, mas mesmo com os eventos, é, o quadrinho independente, e a maioria desses títulos que a gente está lançando com edições de um bico fechado, são quadrinhos que já tinham saído de alguma forma independente, né, uma reedição, muitos deles, por exemplo, o Duotone aqui, que a gente está mostrando, o Traje de Rigor, o Indivisível, o Cais do Porto, todos eles têm edição impressa, né, e, só que, ela fica restrito muito num, num circuito de eventos, às vezes, às vezes, só vai ter a venda na CCXP, lógico, tem a Ugra, tem a Monstra, são lojas importantes, inclusive, comprem nas comic shops, né, vamos ajudar as comic shops nesse período difícil, é, e esses quadrinhos, você consegue encontrar lá e comprar pela internet, mas, quando a gente faz uma edição digital deles, a gente torna eles acessíveis pra todo mundo, inclusive, quem não pôde ir no evento, né, é uma forma também de um resgate e de uma memória de uma produção de quadrinhos independentes, né, é um trabalho que a gente acha bem legal de fazer, de ter disponível pra todo mundo, então, hoje, se você dizer, o Duotone e do Victor, o Cafage, estava esgotado, há anos, ele fez uma edição, ele vendeu, fez uma segunda edição, vendeu, fez uma terceira edição, ele já não tinha mais porque ficar fazendo novas edições, ele mesmo pretendia fazer alguma coisa digital, quando a gente faz uma edição digital do Duotone e torna disponível, está disponível pra sempre, e todo mundo pode comprar facilmente, não precisa esperar que um autor independente consiga reeditar aquilo, né, então esse é um dos pensamentos que a gente tem, outro que a Sâmela comentou dos autores do Nordeste, eu vi aqui falando, a gente pensa muito em descentralizar a produção, né, naturalmente, a gente, eu sou paulistano, o Cássio Zé paulistano, a gente, eu nasci em São Paulo, me criei em São Paulo, trabalho com livros, grande parte do mercado consumidor de livros está em São Paulo, aí infelizmente não está muito difuso, e a gente acaba ficando muito São Paulo-cêntrico, digamos assim, a gente acaba conhecendo as pessoas que estão aqui, tanto que muita gente, muitos autores de quadrinhos de outros lugares de fora de São Paulo vêm pra São Paulo pra trabalhar aqui, porque tem um, a cena de produção de quadrinhos aqui é muito grande, né, e, mas se a gente ficar só replicando isso, a gente também não dá oportunidade pras outras pessoas mostram o trabalho dessas, não necessariamente dar oportunidade, mas, tipo, ajudar elas a mostrar o trabalho delas, né, então a gente pensa em descentralizar, lógico, a gente publica pessoas daqui, mas a gente não publica só pessoas daqui, a gente está tentando publicar gente do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, de outras regiões do Sudeste, não São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, assim, a gente quer descentralizar, a gente também quer publicar pessoas com mais diversidade, a gente vai pegar, publicar pessoas, o People of Color, a gente não usa de cor no Brasil, pessoas não brancas, dizendo, a gente vai publicar pessoas não binárias, pessoas que não são homens, não são heterossexuais, também a gente vai publicar os homens brancos, também tem espaço para todo mundo, mas a gente quer, tendo essa oportunidade de publicar no digital, que você não tem essa obrigação de, a gente não tem obrigação de vender muito para pagar a edição, né, então a gente pode arriscar mais e dar mais oportunidades para mais gente fazer quadrinho, né, ou publicar quadrinho com acorde. É, eu acho que o Guilherme falou algumas coisas bem importantes aqui, essa parte do, por exemplo, que ele citou o Vitor, né, a gente ouviu isso de muitos autores, muitos deles tinham um quadrinho bacana e que eles não tinham intenção, não tinham nem como imprimir de novo, então eles ficaram muito felizes em poder lançar digital, era o caso da Bianca Pinheiro, é o caso do Aureliano Medeiros, então muitas pessoas tinham esse mesmo, vamos chamar de problema, entre aspas, né, então isso que o Gui falou é fica eternizado e isso que o Gui falou no final para a gente é muito importante, porque assim, não só para os autores nacionais, como para os títulos que a gente quer contratar, está contratando, quer contratar estrangeiros, a gente quer resgatar muito o espírito da Conrad do passado, que era um espírito contestador, que era de lançar coisas diferentes e atualizar para o mundo de hoje, então eu acho que o que a gente consegue descrever o nosso projeto, a palavra que mais descreve o nosso projeto é diversidade, na maior amplitude possível da palavra diversidade, diversidade de autores, diversidade de gêneros, diversidade de títulos, diversidade de países que a gente vai lançar quadrinhos, diversidade de onde vem os autores que a gente está lançando, então a gente está lançando gente de Fortaleza, está aqui a Brenda Maria que está sempre presente nas nossas lives, é uma das nossas autoras queridas, a gente ama a Brenda Maria, a gente está lançando, a gente lança coisas da Paraíba, a gente está lançando autores de Minas, a gente está lançando autores de Curitiba, a gente lançou o Edu Medeiros, que é do Sul, então a gente está tentando lançar gente de todos os lados, de todas as orientações e quadrinhos de todos os tipos, eu acho que a gente tem uma produção tão rica de quadrinhos no Brasil, eu acho que é muito importante a gente tentar dar espaço a vários tipos de quadrinhos e a vários tipos de autores diferentes. Sensacional. Eu só quero avisar a galera que é o seguinte, o Rafael, por exemplo, o parceiro que está sempre aqui no canal, acaba de chegar e a galera acabou de, recém começou a live basicamente, então a gente está começando a falar do catálogo da Conrad, vocês estão exatamente no momento correto, inclusive, se quiserem apertar no botão que tem aqui embaixo, ali tem mais ou menos esse símbolo aqui, só que não é uma mão tão torta quanto a minha, um pouquinho mais bonita, vocês clicam ali, porque a gente vai conseguir espalhar a palavra da Conrad aos quatro ventos, porque estamos ao vivo aqui para o mundo, então aperta ali no botão que vai ser muito bom e tem muito comentário aqui elogiando a Brenda em primeiro lugar, Brenda maravilhosa, o pessoal é muito fã dela, Roberto Segundo, a hora suave. Olha, Robertinho, o quadrinho da Brenda está exatamente na tela inicial, olha o cais do posto da Brenda, na tela inicial, Roberto Segundo, meu caro, prazer. Eu vou aproveitar que está falando do Roberto e falar, Roberto, eu quero ver vídeo do Bad Batch aí na Hora Suave, o seu canal da Hora Suave, eu fui lá procurar, porque todo dia eu estou entrando na Hora Suave para ver do Bad Batch, porque os seus vídeos do Mandalore eram ótimos, eu quero saber mais dessa série nova do Star Wars. Ô Vini, deixa eu falar uma outra coisa, eu imagino que a gente vai ter uma audiência rotativa, eu queria falar rapidamente porque eu já vi umas duas ou três pessoas perguntando tangências, sim, ele já está pronto, quem teve que cancelar por causa do atraso, a gente ao longo do programa vai falar por que atrasou, um problema sério gráfico, mas ele já está pronto, ele já começou a ser distribuído esta semana, então se você teve que cancelar seu pedido, pode ir atrás de comprar, porque já está prontinho, a gente aumentou a gramatura do papel, era um Couché 115, passou a um Couché 150, sem aumentar o preço, em termos de comparação, o traço de giz do Pipoca e Nanquim é 115, o nosso vai ser 150 agora, para resolver o nosso problema que a gente teve de gráfica, que a gente vai falar daqui a pouco. Muita gente chegando aqui, o Yuri também, cheguei primeiro com o Roberto e o Fernando, todo mundo chega primeiro que o Roberto, é impressionante. O João também está chamando a galera para dar like, a galera da Editora Script, passando aqui para dar um oi, também para a Conrad, tá, bom, galera, então, temos aqui um catálogo da Editora Conrad, eu quero começar dizendo que eu vou ler do Ottoni pela Conrad, porque era simplesmente impossível conseguir esse quadrinho, e não por falta do Vitor republicar, mas porque a fila dele era um negócio gigantesco, cara, eu tentei, eu sou fã do Vitor, não quero pagar de ó nossa, mas eu comecei a acompanhar o Vitor antes das MSP, quando a Panini começa a lançar os Valentes, e aí eu, cara, vou ter o do Ottoni, sou fã do cara, e era impossível, e agora vocês estão me dando a oportunidade de finalmente ler o do Ottoni como meu mesmo, eu mesmo poder ter o quadrinho na minha coleção, no meu iPad, então, obrigado, e eu, assim, eu, cara, como é que eu vou dizer, eu frequento a CCXP, sou um profundo conhecedor de quadrinhos nacionais, mas olhando o catálogo de vocês, vocês pegaram a nata dos quadrinhos dos autores que eu já conheço, a gente tem ali, por exemplo, o Camilo Solano aqui no segundo slide, com o Solzinho, que é um quadrinho que eu acho que tem pouquíssimas páginas, ele é bem curtinho, e é um, cara, ele te emociona quando tu chega na última página, foi uma sacada bem legal do Camilo, vocês tem o primo do Medeiros, que eu não conhecia, na verdade, não sabia da existência dele, que agora está sendo republicado, em formato digital, Paulo Moreira, um quadrinho de 2017, que era basicamente impossível da gente conseguir, e Paulo que hoje explodiu, as tirinhas do cara são geniais, a Bianca Pinheiro com o Alho Poró também, esse eu tenho aqui na coleção, que é um quadrinho mais tarantinesco, não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre alguns dos títulos, tem o Traje de Rigor, que eu ainda não cheguei a parar para ler, e o Indivisível, eu cheguei a ver na Comic Con, mas não cheguei a comprar. Bom, só começar falando um pouquinho do Doutor, a gente já falou bastante dele, mas eu só queria dizer que o maior erro da minha carreira tem nome e sobrenome, e o nome é Vitor e o sobrenome é Cafage, porque no feat de 2011, eu conheci ele na Rio Comic Con 2010, no feat de 2011, ele falou, você não quer lançar pela balão o Valente, minha tira nova aqui, e na época eu falei, pô cara, não estou com dinheiro, não vou conseguir, e aí ele falou, beleza, vou lançar independente, enfim, ele lançou independente, e aí vocês sabem que é o maior erro da minha carreira, né? Lógico, ele ia acabar recebendo a proposta da Panini depois, daí não tem sentido com a Comissão de Trampetina, senão tem na Panini, mas é, vocês percebem, às vezes aquele desenho do Picapau, que o Leôncio, a cara dele muda a vida, Sucker, assim que eu me sinto, Sucker, mas enfim, eu cometi um erro com um quadrinho que tu publicou, Guilherme, qual? Na Comicon de 2016, um jovem garoto chegou em mim, com um quadrinho, e falou, você não quer comprar o meu quadrinho? Aí eu, ah não, cara, lógico, deixa eu, por favor, sabe, Comicon é loucura, tu não consegue conversar com todo mundo, e aí eu, pô, pode me contar, ele falou, ah, é sobre um garoto e tal, adolescente, que ele é um animal e tal, e eu não estava muito bem financeiramente naquele momento, e quando eu ouvi a proposta, não foi uma história que me pegou, assim, quando eu ouvi, nossa, aqui, aí eu, pô, mas não é um título que me chama tanta atenção pela sinopse, e aí eu, ah, desculpa, cara, eu acabei não pegando, não é que, era o Felipe Nunes, e hoje em dia ele é um dos maiores autores nacionais que a gente tem. Mas a nossa história está cheia de, assim, eu tenho uma proposta de, eu tenho uma coisa na minha vida que eu sempre leio os quadrinhos que as pessoas me passam, me apresentam, e eu sempre, se alguém tem um canal começando, um Instagram, alguma coisa, eu sempre tenho que dar uma moral, ou pelo menos mandar um release, mandar um PDF, tentar ajudar, todo mundo está começando, porque eu morro de medo de um dia a pessoa ir lá ficar famosa, depois ir no joio e falar, é, quando eu estava começando, o Guilherme Crona me ajudou, ele me ignorou, então agora eu ajudo todo mundo para garantir que a pessoa um dia for no jogo, não vai me criticar. Não, ele é amigo meu, a gente já falou, se pôr de painel está tudo bem, eu fui cordial com ele, só falei, bah, não, muito obrigado, então, enfim, ainda bem que, bom, vamos lá, ele podia, imagina assim, o cara, realmente é uma boa dica, Guilherme, porque o cara às vezes é babado, tem muita gente, pode acabar sendo babaca aí, vamos lá, foco, tem que ser legal com todo mundo, vocês querem falar do Traje de Rigor? Que não tem nada a ver com... A banda, não, não, a banda é o Traje de Rigor. Tá, não, claro. Fala aí, Gui, que você é apaixonado. É, pô, eu gosto muito desse HQ, é do Gustavo Lambretta, é uma adaptação de um conto do Marcos Rey, tá, o Marcos Rey, para quem não sabe, ele é um dos maiores autores de livros juvenis do Brasil, viu, assim, ele publicou um monte de livros na coleção Vagalume, e depois o catálogo dele saiu da coleção Vagalume, e foi uma editora chamada Global, e lá tem toda a maioria dos livros do catálogo dele, ele também publicou vários livros adultos, literatura, é, não adulto, né, tipo, literatura contemporânea e tal, e o Marcos Rey, o, a viúva do Marcos Rey, ela é muito zelosa com o catálogo dele, né, então ela não gosta muito de vender para adaptação, mas ela foi com a cara do Gustavo, do Barone, que era o editor da Corro de Antes da Gente e tal, e liberou essa adaptação do Traje de Rigor, que é esse conto do, são os amigos saindo na noite de São Paulo, e vivendo uma série de desventuras ali, nos anos 60, é um quadrinho, eu gosto muito da história original, eu gosto muito desse quadrinho, eu acho que o traço do Lambretta ficou bem legal, e, e aí, esse título, ele já estava contratado pela Conrad, quando a gente entrou, e a gente acabou lançando ele digital, conversamos com o Lambretta e tal, e lançamos ele no formato digital, e, e o resultado, eu gosto bastante dessa HQ, assim, acho que quem não conhece, tem que conhecer, porque eu gosto muito. É, não, o Gui falou tudo já, a história é muito legal, e o traço do Lambretta é incrível, ele desenha muito, 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 é, é uma HQ legal demais, e, e aí, já, já indo para a próxima, a galera, até alguém falou aqui que gostou muito, a gente tem trazido o Indivisível, que apoiou na época do Catarse, né, era uma edição independente, Indivisível, eu conheci, num evento, é, esse evento que a gente participou junto, como é que chama, vocês falaram mesmo? Fuzuê Nerd. no Fuzuê, do pessoal, que foi organizado pelo pessoal, que é o pessoal da Script, né, então, eu participei de uma mesa, e a Marília estava lá, a Marília Mars, que é a autora, e eu não a conhecia, e aí, eu mediei essa mesa, e ela falou sobre esse quadrinho que ela tinha lançado, e eu falei, nossa, esse quadrinho parece ser muito legal, e quando eu entrei na Conrad, a gente estava, tinha que prospectar títulos, eu falei, Gui, eu sei um quadrinho que eu quero muito lançar digital, temos que lançar indivisível, e para quem não conhece, a Marília fez esse trabalho como um trabalho de conclusão de curso, ela gostava muito do bairro da Liberdade, e aí ela foi pesquisar, e ela é uma autora negra, e ela descobriu que o bairro da Liberdade era originalmente um bairro negro, não era um bairro de orientais, era um bairro que tinha uma igreja, que era uma igreja dos negros, tinha um cemitério que era dos escravos, tinha toda uma tradição que foi sendo apagada, quando o bairro foi virando um bairro oriental, então ela faz uma HQ que resgata essa história, e ao mesmo tempo mostra toda a história, mostra também o quão importante é a história da imigração japonesa, então é uma HQ de quando as culturas se encontram, é muito legal. Para concluir, tem o Cais do Porto da Brenda, que está nos assistindo, eu amo esse GB, é uma coisa assim, eu amo as cores que a Brenda faz, eu amo o traço que a Brenda faz, eu amo a narrativa da Brenda, eu acho tudo lindo e maravilhoso, tudo que ela faz é lindo e maravilhoso, e quando a gente estava lá começando a corrente, eu falei, Cássio, você conhece o trampo da Brenda? Ele já conhecia também, e a gente falou, pô, a gente podia lançar, podia lançar, é uma história, é um slice of life, duas amigas conversando num ônibus na região de Fortaleza, no fim da tarde, a parte de ser no fim da tarde é muito importante, porque o jeito que ela captura o crepúsculo ali, o sol se pondo com as cores dela, eu acho espetacular, eu acho uma gatinha maravilhosa, e assim, lógico que a gente está falando das coisas que a gente lançou pela corrente, vocês suspeitem, porque eu sou sempre apaixonado pelas coisas que a gente faz, mas, é muito legal, o resultado é muito bom, muito bom, sim. É, e eu queria até comentar duas coisas, não só eu conhecia como eu tinha a edição independente da Brenda, e uma curiosidade que eu queria falar, sempre que eu posto foto bonita do céu, a Brenda curte. Eu posso passar para a próxima página, porque eu tenho uma pergunta muito importante para eu fazer para vocês? Primeiro assim, a galera está perguntando aqui, deixa eu botar aqui o comentário, qual o preço dos digitais? Então, os digitais da Conrad, pelo que eu aferi, alguns deles eu tive acesso aos valores, entrei no site da Amazon, não é tão difícil assim, e basicamente, são esses, os nacionais, eles são bem acessíveis ali, por exemplo, eu encontrei alguns por uma faixa de 10 reais, alguns até por, se não me engano, até por menos, e o que eu queria perguntar para vocês, aproveitando, qual é o acordo que vocês têm com o quadrinista nacional para o digital? Ele é diferente do que seria para um físico? Como é que funciona para o quadrinista? Você quer falar do acordo e depois eu falo do resto? Eu posso falar, porque foi um que eu desenvolvi, porque a gente muda um pouco, o preço do digital, primeiro de tudo, a gente pensa em ser bem acessível, a gente quer que seja barato, a gente quer que a pessoa não hesite em comprar, por exemplo, o Aliporota 4,99, você não vai hesitar em comprar 4,99, você vai conhecer um quadrinho nacional, você vai conhecer a Bianca, você vai se interessar por outras obras dela, a gente quer que seja uma porta de entrada para o quadrinho nacional, para os quadrinhos desses artistas. Então, o preço tem que ser baixo, eu acredito que o livro tem que ser barato, o livro digital tem que ser mais barato, é crença nossa mesmo isso, que o livro tem que ser o mais barato que a gente conseguir cobrar. E aí, a questão do acordo é um pouco diferente, porque as porcentagens, quando você distribui a distribuição digital, ela varia, o preço varia muito. Então, se tem uma promoção da Amazon, a promoção onera tanto a gente quanto a Amazon. Tipo, se um livro que custa 5 passa a custar 3, a gente receberia 2,50, recebe 1,50. Então, o acordo com o artista no digital é uma porcentagem sobre o ganho líquido, em vez de ser sobre o ganho bruto. Quando você vai para o impresso, é o ganho bruto, porque não varia de acordo com a promoção. Quando a Amazon faz a promoção dela, ela paga o mesmo montante para a editora. Mas, então, a gente tem uma porcentagem do preço bruto e no digital, uma porcentagem do preço líquido. E a gente também dá uma porcentagem maior, porque uma série de custos que não tem no digital, tem muitos custos no digital, tá, gente? Mas tem alguns custos que não tem, como, por exemplo, estocagem e impressão. A gente tem um pouco menos oneroso para a gente, então a gente consegue dar uma porcentagem um pouco maior para o artista, que acha importante para eles. É, mas tem duas coisas importantes a salientar. O Guilherme é sempre o tira bom, eu sou o tira mal. O que acontece é o seguinte, um, primeiro, negociações. Isso que o Guilherme falou, não é só a negociação que a gente tem com o artista nacional. Toda negociação de digital é a mesma. Então, a gente aplica as mesmas porcentagens que a gente negocia o e-book do Jack Kirby, é a mesma que eu negocio com o artista nacional, tá? Então, a gente não faz uma diferenciação, não só do e-book, dos físicos também, os artistas nacionais. Os que a gente negociou, é porcentagem, né, é sempre uma porcentagem, né, é a mesma que a gente fecha de royalties com os gringos, a gente fecha com os autores nacionais, tá? Isso é um. A segunda coisa é a seguinte, a gente acredita, sim, em quadrinhos baratos, é o que a gente está tentando fazer, então, a gente tem quadrinhos, preços de capítulos, quadrinhos que a gente está lançando em capítulos, que começam ali em R$ 3,90, até alguns e-books que chegam a R$ 15, R$ 16, Então, esses são os preços, mais ou menos, dos que são só digitais. Mas tem uma diferença dos que são só digitais para títulos que você compra físico e digital. Então, por exemplo, o Jack Kirby, ele é um quadrinho, o impresso dele é R$ 69, e o digital dele, eu não lembro agora, Gui, é R$ 39 ou R$ 49? R$ 49, eu acho. R$ 49. Então, assim, esses não dá para fazer barato, porque tem outros custos envolvidos. A licença é mais cara, a produção é mais cara, tem distribuição de digital, tem a conversão do digital. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Maiara e Anabelle. Os capítulos do Maiara e Anabelle são baratinhos, eles variam entre R$ 4,50, R$ 5,50 e R$ 6,50, depende do número de páginas. Você pode ler os seus capítulos super baratos. Mas, a gente vai lançar o Maiara e Anabelle impresso. Eu já vi a Sâmela mesmo, que gosta de tumultuar aí, falou que quer o Omnibus do Maiara e Anabelle. Infelizmente, a gente já divulgou que não vai ter um Omnibus, gente, vai ter uma edição definitiva em dois volumes. Então, não vai ser em um volume, porque em um volume ia ficar com mais de 500 páginas e ia ficar muito caro. E a gente não quer também fazer quadrinhos mega e hiper caros. Então, a gente vai lançar numa edição definitiva, em dois volumes do Maiara e Anabelle, e provavelmente vai ter uma edição digital dessa edição definitiva. Mas aí, quando você lança um quadrinho de 250 páginas, com outros acabamentos, com extras, a edição digital também não vai ser uma edição de R$ 4,00. Vai acabar sendo uma edição digital de R$ 35,00, R$ 30,00, R$ 35,00. Enquanto o impresso vai ser um quadrinho de R$ 45,00. Não sei, eu estou chutando, tá? Eu não tenho esses valores, foi algo que eu chutei só para dar um exemplo para vocês. Ah, tá, tá. Eu vou... Deixa eu só... Só para cuidar, para não dar spoiler, eu abri a Amazon ali enquanto... Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu falei para o pessoal que tem tanta pergunta... Excelentes perguntas. Eu gostaria de responder tudo. Não sei se vai dar para responder tudo, mas a gente vai se esforçar para responder tudo. Obrigado, hein, gente. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. A gente vai tentar abordar tudo o que a gente conseguir hoje. Pois é. Eu brinquei que a Samela está tumultuando, mas a gente também ama a Samela, e ela está falando um monte de coisa bacana aí. Falem por vocês, tá? Vocês estão dizendo isso, tá? Eu já tentei bloquear ela aqui, o YouTube não deixa, né? Mas é a vida. Vamos lá. Olha só. Solzinho, né? Vocês querem falar de um por um, especificamente? Eu vou falar rapidinho de todos os... Rapidinho de cada um. Por favor. É curioso porque a gente montou a apresentação aqui, esses dois primeiros, Solzinho e Primo, fui eu que te trouxe, e o Operação Dragão Negro e o Alho Poró, foi o Cassius que te trouxe. A gente, metade do catálogo é de cada um. O Solzinho e do Camilo, ele já tinha publicado no Instagram dele, depois ele tirou para fazer uma edição impressa, né? Como você já falou, uma história curtinha, que é um soco no estômago. É muito emocionante, assim. Se valesse, se custasse o quanto vale, esse quadrinho ia custar mil reais a edição. Mas é 12 páginas, é 12, 16 páginas, não lembro exatamente, custa 4,90, mas ele vale um mil reais cada leitura dele, assim, é impressionante. Já o Primo do Edu Medeiros, ele tinha lançado numa revista do Delfim, nosso amigo Delfim, ele tinha uma revista chamada Machado, e ele publicou uma HQ de uma história da infância dele. Ele desenhou numa noite correndo para preencher o espaço lá da revista. E depois ele fez uma edição impressa lá naquele evento que... Lá na sua cidade, Vini, no Comic Con RS. E ele fez uma edição minúscula. Ele imprimiu, tipo, 50 exemplares em papel de seda. Quem lê a edição vai entender por que é papel de seda. E eu comprei, tive essa sorte divina de ter comprado. Eu tenho edição até hoje. E quando a gente começou o projeto da Conte Flicassos, a gente precisa lançar isso. É muito legal. Aí, quando a gente falou com o Edu, ele falou, pô, esse quadrinho de 2010, meu traço mudou muito. Mas é uma história que... Eu gosto demais. Uma história muito importante da minha infância. Eu quero refazer. Ele redesenhou o quadrinho inteiro. Ele deixou o quadrinho original como um extra. Deixou todo o processo criativo dele. Tem uma série de extras. Quem gosta de desenhar, quem gosta da narrativa dos quadrinhos, é uma aula que o Edu fez. Não, é animal. É uma aula. É impressionante. É uma aula. É incrível o que ele fez pra gente. A gente não imaginava que ele ia... Ele dobrou o número de páginas pra fazer esse extra inteiro e mostrar as diferenças do que ele mudou na edição e do que é o antigo. Ficou incrível. E do Solzinho, eu só quero fazer um comentário. O Camilo tá aqui com a gente. Que legal. Valeu, Camilo. Até o Emicida retweetou o Solzinho. O Solzinho bombou depois que o Emicida leu e gostou. O Emicida é um grande fã de quadrinhos. E eu converso com ele de vez em quando. Mas eu não tive nada a ver com isso. Ele só gosta de ler os nossos quadrinhos. E ele retweetou. Foi muito legal. E vamos falar dos outros. O Gui falou de dois. Eu tenho que falar dos outros. Operação Dragão Negro. Quem me apresentou foi o Aureliano Medeiros. Eu tinha fechado os quadrinhos do Aureliano. E ele falou Você conhece esse HQ aqui do Paulo Moreira? Falei, não. Vem aí. Daí eu li. Eu achei maravilhosa. É uma HQ que se passa na Paraíba. Uma coisa bem de moleque mesmo. Aquele moleque que brinca o dia inteiro. E é uma turma de moleques. Tem uma vibe de filme de sessão da tarde. E é uma turma de moleques que vai ter o aniversário da menina. E o menino fala Pô, eu vou lá que eu gosto dela. Só que um outro menino da escola ouve e fala Não, você não vai lá não, cara. Eu falei primeiro que eu gostava dela. Aí ele fala Oxe, mas como que tem isso? Não, vamos fazer um jogo de futebol para decidir Quem que vai na festa. Quem ganhar vai poder ir lá. E aí tem uma confusão E claro que eles perdem. E aí a Operação Dragão Negro É um plano que eles criam Para conseguir se infiltrar na festa Para ele falar com a menina. Eu não vou contar mais porque vai dar spoiler. É incrível. Incrível, incrível, incrível. Olha o que eu acho. Só para constar, Cassius Para quem não está ligando ao nome Esse é o Paulo Moreira Que com certeza a internet inteira conhece das tiras. Cara, ele é brilhante Assim, em níveis inacreditáveis É um cara que eu gostaria muito De ter um desenho dele um dia Ah, ele é muito bom Muito bom Eu adoro o Paulo Moreira E aí é isso E deu certo Eu conversei com ele Ele achou legal a ideia E aí a gente publicou E, pô, eu gosto muito Do Operação Dragão Negro E o último era Árion Poró Acho que a gente não tem nem muito o que falar de Árion Poró Eu acho que é uma das grandes obras da Bianca Pinheiro Algumas pessoas consideram como o melhor trabalho dela Como você mesmo disse, Vini É um quadrinho tarantinesco E a gente só consegue dizer que São algumas amigas que resolvem fazer um quiche de Árion Poró E aí elas vão no mercado Comprar os ingredientes E leia a história e siga a partir daí Porque a gente não vai contar mais nada Eu só vou dizer uma coisa Aquele velho bom ditado americano That escalate quickly Eu penso no Árion Poró Assim, eu gosto muito de De fazer tops e rankings E até já fui criticado por isso Pesadamente no Twitter De ficar tentando rankear os melhores quadrinhos nacionais De todos os tempos Eu acho que o Árion Poró Em qualquer ranking que você fizer Ele vai estar ali no topo Não no primeiro lugar Mas está top 10, top 20 Pelo menos ele aparece É legal porque ela fez algo Muito diferente Se a gente for pensar Porque a gente está Pelo menos que eu veja No nosso mercado nacional de quadrinhos O que pelo menos eu consigo ter acesso Nos eventos Isso me surpreendeu bastante Eu acho que é uma maturidade Que o nosso mercado não tem muito De um quadrinho desse estilo Jogo de sombras Olha aí Manda ver, Cassius Jogo de sombras É outro quadrinho incrível É da Gabriela Gulich E da Isabor Quintieri Elas têm já nome chique E é muito legal Entra muito nessa vibe nossa A Isabor É da Paraíba Paraíba, João Pessoa E a Gabriela É do Mato Grosso Mas mora em Florianópolis E elas fazem uma história de terror Que se passa no Brejo Paraibano E é aquela brincadeira Do jogo de sombras Que todo mundo já brincou Quando criança De fazer uma brincadeira na parede Uma moça principal Chega em casa Está sem luz mais uma vez Como sempre acontece Lá no Brejo Paraibano E aí eles resolvem Fazer uma brincadeira De jogo de sombras Só que coisas estranhas Começam a acontecer E aí não dá pra gente falar mais Leia é uma HQ de terror Muito bacana É bem recente A gente lançou há pouco tempo Além de jogo de sombras Aí tem os quatro Os quatro primeiros quadrinhos Do Aureliano Que a gente lançou Eram fanzines Que ele não pretendia reimprimir Até mais ver Sobrepeso, conexão elevador São quadrinhos muito autorais Que esse personagem É ele mesmo E são coisas que afligem ele Coisas que acontecem Na vida dele Então são quadrinhos Assim Quase até de autoajuda Eu diria Eu gosto muito Do jeito que o Aureliano escreve E o menino Que desaprendeu a chorar É o próximo título dele Vai ser o nosso próximo E-book completo Que vai sair Em breve Era pra sair Na próxima quinta Na verdade Mas o cara Que faz a conversão digital Pra gente Da empresa Tá com covid Infelizmente Eu tô falando isso Em primeira mão pra vocês Eu vou falar isso amanhã No Papo Conrad Mas a gente ficou sabendo Disso hoje Então vai atrasar um pouquinho O menino que desaprendeu a chorar E até só pra não passar batido Eu esqueci Eu ia falar Da Brenda Do Cais do Porto Além de falar Que ela curte as fotos Das imagens Eu ia falar Que a gente vai lançar Outra HQ dela Que é o Manual De Sobrevivência da Vida Adulta Que é a primeira HQ Que a Brenda fez Que também é uma HQ Muito autoral Contando uma aflição Da vida dela De como sobreviver A vida adulta Então é uma HQ Muito bacana Que vai ter uma HQ extra Junto Igual o Cais do Porto E a gente vai contar Em breve Como vai ser Essa edição digital De Manual De Sobrevivência A Vida Adulta Eu coloquei O Menino Desaprendeu A chorar Na apresentação Porque A expectativa De ser a semana que vem Mas aí já tava Pronta a apresentação Ficou tão bonitinho Ele junto Com os outros Deixamos assim Ah e a gente já contou Novidade Gui Isso é bom Olha Deixa eu ver O que mais Temos digitais Ebooks E séries Vamos lá Tá um pouco difícil De eu Visualizar O quadrinho Se quiser me ajudar Claro Primeiro Sonho em alta Isso E até Alguém que perguntou Já perdi Quem foi que perguntou Se vai sair impresso A gente Tá pensando nisso É que a pandemia Tá muito louco A gente tá A gente tem que planejar Bem certinho Os nossos impressos E tudo pode acontecer Mas assim A gente gostaria De lançar impresso Sonho em alta Do Jun Do Shum Izumi Aliás Só fazer uma parte Até era uma coisa Que eu ia falar Quando eu falei O Gui O Vini me perguntou Da nossa programação Onde a gente tava hoje Eu até esqueci Uma das coisas Que eu ia falar É que por exemplo A gente queria estar Nesse ponto de maio Com Cinco quadrinhos Impressos lançados já Pelo menos Um por mês Só que com o sobe e desce O abre e fecha Da pandemia A gente tá mudando E postergando os títulos E não só a Conde A gente tá fazendo isso Muitas editoras Estão fazendo Editoras de livros De quadrinhos Estão diminuindo Os seus lançamentos Então O Sonho em alta Vai sair impresso Sim com um dia A gente só não sabe Se vai ser esse ano Ou se vai ser ano que vem Porque as coisas Estão mudando Muito rapidamente Com a pandemia Então a gente não tá conseguindo Ter essa média Que a gente queria ter Esse ano De pelo menos Um título Por mês impresso Às vezes até um pouco mais Alguns meses com dois Então Eu só queria fazer Esse a parte Pra dizer pra vocês Que a gente pretende Pretende sim Lançar as coisas Mas Mas por enquanto Por enquanto Não Não tem como A gente bater o martelo Exatamente De quando vão sair Bom E o Sonho em alta Ele é uma série Mas uma série Já se fechou Em onze partes Você pode comprar Ela completa Os quadrinhos E o Shum Ele é um desenhista Muito versátil Então é impressionante Ele faz esse quadrinho Que é um cara Que viaja pelos sonhos Ele tá em busca De uma pessoa Que ele viu Em um sonho Ele consegue viajar nos sonhos Ele tá atrás dessa pessoa Se eu contar mais Que isso É spoiler Vou contar só isso Basicamente E Cada sonho Ele faz um traço Eu fico impressionado Cara Esse também era um título Que já estava contratado Quando a gente entrou Na Conrad Mas assim É ouro A gente Falei pro Cássio Cássio A gente achou ouro Que achou um tesouro pirata Porque É muito 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 bom Muito bom Então eu quero lançar Impresso sim A gente quer lançar impresso Porque a qualidade do trabalho Do Shum É impressionante Gente Eu só queria Comentar o seguinte A Conrad O pessoal me mandou A apresentação mais cedo Eu tô com uns problemas Na minha escola Tá Muito corrida A minha semana E eu queria ter pesquisado Um pouco mais Principalmente sobre os quadrinhos nacionais Ainda bem que Boa parte eu já conhecia Então eu posso Comentar um pouco com vocês Mas esses são E além do que São muitos títulos Então Tá sendo muito boa Essa live pra mim também Porque Cara É impossível acompanhar É uma quantidade muito grande Então É legal de poder colocar Sabe Numa caixinha Ah esses títulos Tratam disso Então acho que vai ser Um conteúdo até muito legal Pra quem for ver essa live Posteriormente E poder acompanhar Tudo que vocês estão lançando Deixa eu passar Pra mais um slide aqui E só antes de continuar Pera aí Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não foi? Volta, volta Volta Não, volta, volta Eu só falei de um aqui Tem o Macaimei E o Eccles Tem o que você ia falar Ah, tem o que você falou O último Eu achei Eu falei do Serenauta só Pois é Os outros dois São os mangás nacionais Que a gente está lançando Né O Macaimei E o Eccles E esses dois Eram títulos Que também estavam contratados Já na Conrad E quando a gente leu A gente gostou muito deles Né E eu costumo sempre falar isso Eu acho impressionante A qualidade que os autores nacionais Atingiram Né São pessoas que cresceram Lendo mangá Muitos fazem Quadrinho normal E outros normal Né E outros quadrinhos Em estilo mangá E esses dois Se você trocasse o nome deles Para nome de autores japoneses As pessoas acreditariam Que foram feitos no Japão Porque tem A cara De um mangá Né O Macaimei É um mundo Fantástico É o mundo do Macai Né É um mundo infernal E a Macaimei É um sistema de entregas Tipo uma Amazon Desse mundo infernal Porque os mundos Não se conversam Os países dentro desse mundo Não se conversam E aí Tem esse sistema De entregas E aí você vai ter confusões Você vai ter lutas Você vai ter aventura É muito bacana A primeira temporada É completa já Em nove capítulos E agora começou A segunda temporada Que chama Macaimei O Swarga Echoes É um mangá Muito bacana Da Eliana Oda É O Macaimei É do Jason Santos Tá E o Echoes Da Eliana Oda E é um mangá Muito, muito legal É uma mistura aí De Inuyasha Com as coisas do Clamp Né É um mundo fantástico Também É Que a A Maca Né É a É a personagem principal E ela é herdeira De uma ordem Antiquíssima E aí Ela vai ajudar Um cara Que é de um povo Que é o povo Renegado Que lembra muito A história Do que acontece Na Índia Então Tem muitos elementos Legais De aventura De humor De amizade É um mangá Muito, muito, muito legal Eu recomendo demais Que vocês leiam Qualquer um Desses mangás Nacionais Vocês que gostam De mangá Eu falei no começo Que a gente Não conseguiria Lançar mangá Mas mangá japonês Gente Mangá brasileiro A gente tá lançando Uns de respeito E todos bem acessíveis Né Isso que é legal Desses nacionais Né Com beijo Agora a gente tem Mais uma sequência Tem o Mayara Annabelle Que é um hit Da Comic Con Experience Né É Maria Lu e companhia E o Em Ti Me Vejo O Mayara Annabelle É curioso Porque A gente fez Há muito tempo atrás A convite do Zé Wellington Um autor nacional Lá de Fortaleza Ele convidou eu O Cassius E o Cláudio Da Zarabatana Pelo Sebrae Pra ir lá conhecer Os artistas De Fortaleza De Fortaleza do Ceará Ali que puderam Aparecer e tal Uma rodada de negócios A gente foi Conversou com bastante gente E uma das pessoas Que a gente conheceu lá Foi o Tales Que é o desenhista Do Mayara Annabelle Criador do Mayara Annabelle Ele tinha lançado O Pânico no José Walter Lá na época Chamou o Cortabundas Que era o TCC dele Jornalismo em quadrinhos Sobre uma história Que aconteceu Do maníaco Que tinha num bairro De Fortaleza E No voo de volta No avião Eram três horas de voo Eu li o quadrinho inteiro É muito legal Muito legal Eu cheguei aqui Aquele mesmo ano Ele tava lançando O primeiro volume Do Mayara Annabelle Na CCXP E foi amor A primeira vista E Eu falei pro Cassius O Cassius gostou também A gente gostava muito E a gente Tentou várias vezes Fazer O Mayara Annabelle Decolar Com alguma editora brasileira Tentou Fazer a ponte Conversar com outros E Quando a gente começou O projeto da Conrad Era um ponto pacífico nosso Que Mayara Annabelle Estaria na Conrad Né Cassius? É Pois é A gente Pra mim É uma alegria enorme Lançar Mayara Annabelle Porque É um dos quadrinhos nacionais Que eu mais gosto Na vida Eu acho Qualquer um Que quer escrever Quadrinho brasileiro De super-herói Tem que se inspirar Em Mayara Annabelle Eles mostraram O melhor jeito De fazer um quadrinho De heróis Brasileiros Né Duas funcionárias De repartição pública Que lutam Contra o sobrenatural É muito legal É muito bacana Eu adoro Eu já tinha Tido conversas Com eles De talvez Tentar publicar Pela JBC E eu fico muito contente De ter dado certo De sair Pela Conrad Eu gosto de Mayara Annabelle Porque ela tem Uma pegada de mangá Também Como muita gente fala É meio Scott Pilgrim E meio Mangá Além do Mayara Annabelle A gente está lançando O Maria Lua A aventura das estrelas Que é da Juloiola Que o Gui Acho que o Gui gosta muito De falar disso Então pode falar Gui A Juloiola Ela é uma desenhista Que ela é surda Ela não escuta Ela nasceu surda Inclusive o termo correto É surdo Ela falou para não usar Deficiente auditivo Ela pediu para a gente Usar surdo Então o termo correto É surdo Tipo que são coisas Diferentes Ela é surda E os quadrinhos dela Não tem texto Ela disse para mim Por meio da irmã dela Que faz intérprete de Libras Que ela desenha sim Porque o mundo Para ela não tem texto Não tem som Então para ela Ela enxerga a narrativa Para ela criar o texto É uma luta É excruciante E ela participou Daqueles Silent Manga Awards Lá no Japão Porque ela domina muito Essa narrativa sem texto E eu conheci elas no FIC A irmã dela e ela no FIC E foi como era a Anabelle Quando a gente começou o projeto Eu falei Cara, a gente precisa lançar A Juloiola Até foi uma negociação Mais difícil Mais complicado Para a gente estabelecer Como seriam as bases Do lançamento Mas assim Já saíram quatro capítulos Dessa história Maria Lua Aventura das Estrelas É sobre uma bruxinha E a Ju Ela tem uma narrativa Não só Não só Visual Mas ela tem uma narrativa De Um jeito de narrar Que é muito Cada capítulo Termina com cliffhanger Então cliffhanger Você fica na ponta da cadeira Você fala Meu Deus O que vai acontecer agora E eu gosto muito disso Só pela Ju Sei quem ela é Pelo fato dela Batalhar tanto Para publicar os quadrinhos dela Eu já Acho que vale a pena Dar uma olhada Mas Além de tudo Tem muita 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 qualidade O trabalho dela Até comecei a estudar Libras Para poder conseguir Conversar com ela É, pois é E por último Aqui o Intime Vejo Mas antes dele Eu queria até aproveitar Eu estou vendo que tem tanta pergunta Eu quero aproveitar Para responder duas fáceis Não Game Pass Descalços Nessas edições A gente está só reimprimindo Não tem nenhuma mudança Nas edições de Game Pass Descalços E Entrou alguém que perguntou Se tem alguma novidade Sobre Calvin Haroldo A novidade do Calvin Haroldo É que sim A gente publicou a coleção inteira E está toda disponível Dois livros Todos disponíveis Você pode comprar A coleção inteira De Calvin Haroldo Da Conrad No Brasil Todos eles disponíveis Essa é a novidade E uma coisa do Calvin Só um parêntese Do Calvin Haroldo É que o Bill Watterson Ele vive recluso Lá no sítio dele Há mais de 20 anos Ele não desenha Ele não vai Dizem que ele não desenha Ele fez um desenho Para uma HQ do Kuldesat E um pôster Para o Festival de Anguleme E só Em 20, 30 anos Ele é recluso Ele não fala Sobre o trabalho dele Ele não desenha mais É isso aí E ele também é contra Qualquer tipo de merchandising Coisas do tipo Outro dia minha filha Alice tem 6 anos Ela perguntou Ela começou a ler As edições do Calvin Haroldo Agora que tem aqui E ela falou Papai tem um Haroldo Para a gente comprar Um Haroldo de pelúdia Eu falei Não tem filha Ela tipo Como assim não tem? Como não tem? Eu falei Não tem Não tem O Watterson não licencia Não tem Não tem Caboga O capitalismo selvagem Para você E não vai ter Não vai ter Haroldo de pelúdia E desenho animado Também não tem Não tem nada Calvin Haroldo é isso O que tem de Calvin Haroldo A Conrad lançou E é isso Tá certo ele Se eu pudesse Eu também me isolava Da humanidade Vamos para mais uma sequência Aqui gente Faltou um Faltou um Faltou um Eu estou perdido Ah não Eu estava na cabeça Que esses eram Páginas do anterior E não Acabei É rapidamente O Intimo e Vejo É uma HQ Super importante Super fundamental A Marília Marz Do Indivisível Que desenha Quem escreve É a Regiane Brás E é um quadrinho Sobre cabelos De mulheres negras Ele se passa Num salão E Na atualidade E vai mostrando O passado Da personagem principal E mostra Como Você tem Aquelas coisas De a mãe Falando para a filha Que vai alisar O cabelo dela Para ela ficar bonita Que é importante Que o cabelo Crespo É feio E etc Usando químicos Aí a menina desmaia Então É um quadrinho Que a gente acha Que é um quadrinho Fundamental Para os temas Que estão sendo discutidos Hoje A gente teve um caso De racismo Com cabelo No Big Brother Que as pessoas Passaram dias Falando disso Olha como é importante Ainda O que acontece Como essa questão Ainda é um tabu Na nossa sociedade E esse quadrinho Vale Para todas as mulheres Que sofrem Com os padrões De beleza Impostos pela sociedade Mas especificamente Ainda especialmente As mulheres negras E esse comentário Da Eila A Eila trabalha com a gente Na Conrad Ela trabalhou comigo Também na JBC Eila Legal que você está aqui E a gente me veja É isso É um quadrinho Acho que fundamental Para os dias de hoje Muito massa Cara O catálogo A diversidade de temas Que vocês têm No catálogo Eu estou impressionado Porque antes Vocês já estavam comentando A gente procura Dar voz para todo mundo Correr atrás E aí a gente vai surfando Por esse catálogo E eu estou conhecendo ele Acredito que Talvez com alguma parte Da audiência também Que não conheça E cara Eu estou apavorado Sim Parabéns Nossa Uma curiosidade interessante Do Intime Vejo É que a Regiane Brás É o primeiro quadrinho dela O primeiro quadrinho Completo dela E ela é Ela é a esposa Do Jefferson Costa Ah Sim Sim Massa Bom Para encerrar A parte dos séries De e-books Esses são alguns e-books Latino-americanos A gente lançou O primeiro e último Detetive Ele é em duas partes Já está concluído Com o roteiro do Claudio Alvarez E desenho do Geraldo Borges Ele também vai sair impresso Em breve E o Geraldo Borges Ele é brasileiro Então é latino-americano Por excelência Brasileiro E o Geraldo Ele é natural De Fortaleza É do Ceará Não sei se é exatamente Fortaleza Ele morou em tantos lugares Já do nordeste Do norte Ele morou Ele morou em Natal Ele morou em Fortaleza Ele morou Em Manaus Então eu não sei Olha ele aí Onde você é Geraldo Eu não lembro exatamente Ele E o quadrinho se passa em Manaus Mas uma versão Futurista distópica De Manaus E o Geraldo também ajudou Na adaptação Ele é de Fortaleza Acertei Acertei Não, mas eu sabia Que era de Fortaleza Ele fazia Junto com o Daniel Brandão E com o Nossa O Jota Marreiro Aquele fanzine Que saia Saia algumas coisas No universo HQ E tal Então Mas desculpa Interrompi E o Geraldo mora lá Em Santiago do Chile Lá a gente conheceu o Claudio E passa numa versão Futurista distópica De Manaus E o Geraldo ajudou Também na adaptação Dos termos É uma história De investigação policial Com um traço Do Geraldo Que dispensa a apresentação Ele já desenhou Pro exterior também É um cara muito Top, muito legal É um prazer imenso Trabalhar com você Geraldo Já que você está aí Na live Eu ia falar que É um prazer imenso Trabalhar com ele Como você está aí É um prazer imenso Trabalhar com você Só pra contar A gente está aqui na live Além do Geraldo A gente está com grandes Quadrinistas Fora, enfim Todos que nós estamos Até aqui Deixa eu Espera aí Temos o Ed Barrels Aqui conosco Olha só Olha só Que momento Boa Abração pro Ed Quer mais? Deixa eu ver Bom, fora também O Geraldo e tudo mais Desculpa interrompê-los O Geraldo lembrou Que é o Money Comics E o Por meio do Geraldo A gente conheceu o Cláudio E o Cláudio Travei Travei Não, não Era eu que tinha trabalho Eu tinha trabalho Ah, tá Bom, e aí A gente conheceu o Cláudio Álvares Que ele é um roteirista Muito bom Ele é um roteirista Tipo daqueles De cinema Praticamente Nas histórias dele Tem um ritmo de cinema De narrativa De audiovisual E ele apresentou Pra gente El Gran Guarém O Ataque dos Ratos Que é uma série Em seis partes Também Que é um ataque De ratos gigantes No metrô de Santiago Com uma conspiração Política internacional Por trás É uma mistura De alien Com caça-fantasmas Assim Que se passa no Chile E é legal Uma coisa bem legal Das agatias Do El Gran Guarém Eu tô traduzindo Agora O segundo A parte Que Desculpa A vingança Do Rei Rato Que os políticos Chilenos Eles são retratados Eles têm Uma participação direta E aí eu acabo Pesquisando Pra saber Quem é quem Mas é bem legal O resultado Gosto bastante Do El Gran Guarém O El Gran Guarém Vai ser só digital E O último Fala você E por último Terra Austrális O Guilherme Que indicou Que a gente Trabalhasse com Agostina Camura Que é o autor De Terra Austrális Ele é o autor Daquela HQ Zero Point Que saiu pela HQM Alguns anos atrás E Terra Austrális É um outro trabalho dele Que veio depois Até do Zero Point Ele publica na Argentina Ele mora no Brasil Mas ele é argentino E publica na Argentina E quando ele mandou Esse HQ pra mim Eu fiquei completamente Apaixonado Eu falei Guilherme É o melhor quadrinho Que eu li esse ano No ano passado E é uma HQ Que se passa Na Patagônia Austral O Augustinho é de lá E é uma história No estilo Arquivo X São dois policiais Uma policial jovem E um policial mais velho Que vão investigar Um Um roubo a banco Numa cidadezinha pequena Que virou Um caso estranho Porque encontraram A van dos criminosos Parada na estrada Com todos eles mortos Menos um deles E o cara sem memória E não respondia Coisa com coisa E aí eles vão Investigar isso E aí Você começa A aparecer Coisas Estranhas Na cidadezinha Aparece um outro Cara lá Com um exército E que quer saber De pegar esse cara Que sobrou De todos que morreram E você não consegue Entender exatamente O que está acontecendo E eu não quero Contar mais Porque eu não quero Contar spoiler Porque vai ter Algumas reviravoltas Ainda nessa história Então É uma história Incrível Eu recomendo Muito, muito Terra Austrális Se depender do Zero Point Vai ser um belo De um quadrinho mesmo Então Porque o Zero Eu lembro É muito bom A gente vai lançar A gente vai lançar Zero Point Digital também Em breve Mas eu acho Terra Austrális Melhor que o Zero Point E tem uma coisa Se dependesse de mim A live ia ter 498 horas Porque eu quero contar História de como A gente publicou Cada HQ Como é que é o trato Com os autores E tal Mas aí não dá tempo Eu prometo Que eu vou Ficar só no essencial Gente A gente tem alguns Títulos de literatura Também Eu coloquei aqui Na apresentação Tem o Cidadão em Comum Do Pedro Ivo E o Sigrid Saga de Valhalla De Johan Ildebrandt Que é uma autora sueca Que escreveu Uma história De vikings Chegando Na No fim do século Do século 9 Do século 10 Ali Que é um período histórico Muito retratado Na ficção Por exemplo Tem na série Vikings Na série Last Kingdom Só que Na história Do Sigrid É sobre o ponto De vista das mulheres É muito legal Esse livro Ele também estava contratado Quando a gente chegou Na Conde Né Cassio Sim E é A autora Como disse o Guilherme Ela é uma autora sueca Ela é jornalista E ela era Correspondente De guerra Ela ia cobrir guerras E ela também é Escritora E ela é uma mulher Foda Com o perdão Da palavra E ela escreve Sobre mulheres incríveis Então Esse livro É sobre a Rainha Sigrid Então é isso Né Tudo que vocês veem ali Na série Vikings Você vê Só que do ponto de vista Das mulheres vikings Né E a Rainha Sigrid É a rainha Que Dizem que unificou Os povos vikings Né Então é um livro Incrível Não é quadrinho É livro Tá E a gente Recomenda muito A gente Quando chegou lá Estava contratado Eu olhei Achei incrível Essa A história A história Da autora A história Do livro Então a gente Resolveu lançar E o cidadão Pois é Vocês estão Vocês estão reimprimindo O volume Perguntaram Se a gente Perguntaram Perguntaram Aquele Aquele Bonitão Que saiu Lá fora Do Encadernadão Do Calvin A gente já pensou Nesse assunto Mas por enquanto Não está nos planos Né Cassius É Porque assim Não é que não está Nos planos A gente Eu vejo Num futuro Longínquo É que é É complicado É Eu falei Isso já Em algumas Lives Primeiro a gente Tem que fazer Um contrato Diferente Tá Não Não está Dentro do Contrato Você pode Simplesmente Lançar O que você Quiser Então Primeiro a gente Tem que fazer Um contrato Para lançar Aquela edição Aquele Absolute Ferradão E segundo A gente tem Que fazer Conta Com o preço Do dólar Tão alto Preço De papel Preço De De gráfica A gente Tem que ver Quanto sairia Lançar Um negócio Daquele Né Se seria Uma coisa Viável Para o mercado Brasileiro Então assim Eu gostaria Muito de lançar Só que é algo Que vai exigir Muito planejamento E vai demorar Muito tempo Para a gente Conseguir fazer Então deixa eu fazer Uma pergunta Até eu acho Que esse é um É um tópico Interessante As edições De Calvin Auroldo Elas são Simples Entre aspas Vamos dizer assim Elas são como Não são Como a gente Está discutindo Não são Uma versão Hiper luxuosa Vocês como editora Não pretendem Explorar Porque vamos ser honestos Galera que está assistindo a live Vocês sabem que a gente é Nós somos Todos colecionadores aqui Vocês também Hoje a gente tem Um incentivo muito grande No mercado de quadrinhos E a gente tem editoras E a gente tem editoras Que inclusive Já chegam no mercado Apostando Em explorar Essa questão do colecionismo Das edições de luxo De ter o Omnibus Agora Que acabou saindo Pela Panini Pela Mythos E explodiu Basicamente Qualquer vez Que eu falo de Omnibus No canal A audiência aumenta É impressionante Essa veia do colecionismo Pega muito a galera E vocês não pretendem Surfar nessa onda Vamos dizer assim É Esse edição especial Do Calvin e Haroldo É o maior surf No colecionismo Não só com Calvin Não só com Calvin No caso Mas pegando o gancho Do Calvin Por exemplo Se a gente fizer Novas edições do Calvin Fazendo por exemplo Capadura e tal É meio que Que mata um pouco Essa ideia de lançar o outro Então a gente tem que fazer Um planejamento Ou a gente vai lançar Tudo capadura de novo Ou a gente vai Preparar o terreno Para lançar A edição super Gigante Master Blaster É ônibus Então é questão De planejamento Sobre essa questão Do colecionismo A gente tem isso Em vista sim Como eu falei Eu gosto muito Que o livro Seja barato Acessível Mas eu tenho Dimensão Que a gente está Numa editora Que é grande Tem exigências comerciais E tem uma série De fatores Que precisa Os livros Precisam rentabilizar Eles precisam ter Eles precisam chamar A atenção Do comprador Do colecionista Também Então a gente planeja Sim Lançar coisas assim Mas se você pegar O próprio Jack Kirby Que você mostrou No começo da live Ele é uma edição De colecionador O Tangência Está chegando agora É uma edição De colecionador É uma edição Cavadura Com uma gramatura De papel alta Uma coisa especial A gente está pensando Sim em contemplar Esse tipo de leitor Com toda certeza absoluta É Só que assim Eu discordo um pouco De vocês dois Quando vocês usam A palavra colecionismo Para falar de coisas De luxo Porque colecionismo Não é colecionar Só coisas de luxo A edição do Calvin Haroldo Essas edições Da Conrad hoje São edições de colecionador Porque elas não são Edições de luxo Mas são edições Bem cuidadas Então eu acho Que o colecionismo Não é só Das coisas de capa dura De luxo Etc Né Nós três somos colecionadores E a gente não coleciona Só coisas de capa dura Etc Etc Eu acho que colecionismo É você terminar As coleções Você ir até o final Você fazer Elas para o público Que elas Que elas se destinam Então assim A gente Está Trabalhando O nosso O nosso nicho de mercado O mercado de quadrinhos É um mercado Colecionista O leitor Eventual Ele pode comprar Uma coisa ou outra mesmo Por isso ele é chamado De eventual Mas quem compra mesmo As coisas de doura São os colecionadores Né Somos nós Nós somos colecionadores As pessoas que estão aqui A maior parte é colecionador Então assim Eu acho que a gente tem que Fazer essa diferenciação Tá Eu acho que a palavra A palavra colecionismo Não é a melhor Para o que vocês quiseram passar Mas eu entendo O porquê disso Vamos resumir O lombadeiro Se vocês vão agradar O lombadeiro É isso Isso E aí a segunda coisa É o que o Guilherme falou Na real Sim Eu acho que é importante Para cada editora Achar o seu caminho Para algumas Talvez a editora Só sobreviva Só com coisas de luxo Porque isso vai fazer A editora rodar A gente quer ter A gente quer ter opção A gente falou isso no começo Então a gente quer ter Digital baratinho A gente quer ter o impresso Com preço médio Porque eu sei que baratinho É impossível hoje em dia Para o impresso Porque não tem banca de jornal E grandes tiragens Mas a gente vai A gente quer fazer De tudo um pouco Então a gente quer ter A coleção do Calvin completa Esta E se a gente conseguir Se os caras deixarem A gente Licenciar Aquele Calvin fodão Caríssimo E se for viável De lançar no Brasil A gente vai lançar A gente quer Para mim é um sonho Ter aquela edição Como colecionador E eu adoraria Ser o editor Que lançou aquilo no Brasil Só que a gente tem que ver Se aquilo vai ser Possível de fazer Especialmente No momento que a gente está E acho que o Gui Falou muito bem O Tangências Que está chegando É uma edição Em capa dura Como eu acabei de falar A gente mudou o papel Para um Couché 150 Então o papel É um papel super grosso Então é uma edição Mega de colecionador Com uma entrevista exclusiva Do Cidão Com Miguel Ancho Prado Então sim A gente vai contemplar Vamos tentar contemplar Todo mundo Quem gosta de edições Mais caras Mais bem acabadas E quem gosta de edições Também bem acabadas Mas não tão caras assim Muito bom Muito bom Posso passar para o próximo slide? Por favor Acho que posso Olha aí Sim, esse é o momento Que a gente vai tirar Todas as dúvidas da galera Sobre Tangências Sobre toda a história Que rolou Falar da biografia Do Jack Kirby também Que eu estou me segurando Para a gente conversar Mas vamos começar Pelo quadrinho Que a Samba elogiou Que é o Mundo Mulher Manda ver Eu pensei em falar Mas é Na verdade A Tati está assistindo A live A Tati deveria falar Do Mundo Mulher Porque Todos os homens morrem No começo da história Pois é É um quadrinho Da Minder Deliwal Que é uma autora Ela é canadense De origem indiana Se não me engano Isso Gui E é um quadrinho Que ela publicou Originalmente Como tiras no Instagram Mas depois ela transformou Numa graphic novel Fez algumas páginas Para amarrar as histórias É uma história seriada E se passa no mundo Não sei Para mim seria distópico Porque todos os homens morrem E vão morrer também Mas para muita gente É um mundo utópico Onde todos os homens morrem Eu concordo Com esse comentário Da Sâmela É o sonho É o sonho É a realidade Eu também acho É o raça ruim Que é a raça dos homens É um quadrinho Que conseguiu melhorar O Y Último Homem Verdade É E são quadrinhos Bem diferentes O Mundo Mulher É muito bacana Porque É um quadrinho Muito bem humorado Ele trata com muito bom humor O Ataque aí Ataque também Eu não sei o que eu faria Sem Ataque É a grande editora assistente É um quadrinho Muito bem humorado Com tiradas muito legais Por exemplo Tem uma personagem Que ela decide Que ela quer se chamar Segurança de shopping Então é uma menina E ela não sabe O que é um segurança de shopping Porque não existe shopping mais E ela fala Eu quero chamar Segurança de shopping Esse nome é o melhor de todos E aí então tem Essas brincadeiras Essas pegadas E a gente tentou Fazer Usar isso também Na nossa edição E na divulgação Então por exemplo No expediente Do Mundo Mulher Os homens Que trabalham Nessa edição Também morreram Eles estão com os nomes Riscados E com o primeiro nome Abreviado Só as mulheres Têm seus nomes Completos Na edição Então é um quadrinho Muito legal Que me surpreendeu muito Eu não conhecia E eu cheguei na editora Estava contratado Eu li Falei É incrível Vai ser o primeiro quadrinho Que a gente vai lançar Junto com o Calvin Aroldo E deu tudo certo É o primeiro impresso Da Nova Leva É Junto com o Calvin Em 17 Foi o Calvin Em 17 E o Mundo Mulher Sim O Calvin Eu digo Porque o Calvin A gente já esperava Porque é uma sequência Do trabalho Sim Isso, Vini Foi o primeiro Cara Vocês lançaram A biografia do Jack Kirby Esse trabalho Foi um negócio Que assim Facilitou minha vida Em níveis Porque A gente tem Biografias do Jack Kirby Trabalhos sobre o Jack Kirby Espalhados O Tom Scioli Que eu não sei pronunciar O nome dele Lamento Mas é Tom Vocês tem ideia Como se fala exatamente Tom Tom Scioli É só Tom Scioli Tom Scioli Então Ele juntou Basicamente Se vocês forem ver As referências dele Ele juntou E fez um quadrinho Onde o Jack Kirby Interage Óbvio que Não é o próprio Kirby Ali Mas Cara É incrível A forma que ele resume E tu fica apavorado Lendo Ele serviu de base Dos meus vídeos Que eu estou fazendo Da coleção Clássica Marvel Da Panini E é muito legal Porque tu tem um pouco De certa forma Também da biografia Do próprio Stan Lee Como ele reagia As coisas E eu queria muito ver Uma biografia Do Stan Lee Pelo Tom Porque aí eu acho Que vai dar Inclusive problema Porque aí ele vai Ser honesto Com certas coisas Gente Eu tenho aqui Minha edição É simplesmente Maravilhoso Esse quadrinho É difícil de pôr Em palavras Teve uma parte Que eu achei Que o Tom Tinha errado Lendo o quadrinho Porque eu li Lembra um trecho Onde O Jack Kirby Diz O título Do Homem-Aranha Porque Pra quem não tá sabendo Galera que tá vendo a live Esse quadrinho Ele vai por toda a vida Do Rei dos Quadrinhos E vai passar Pela parte Da criação do Homem-Aranha Que tem a polêmica Do Stan Lee dizer Que na verdade Foi uma criação dele Com o Didico E não apresentar O fato de que o Kirby Tinha dado a ideia inicial Enfim Isso gerou briga Ao longo dos anos Mas hoje Antes do falecimento O Stan Lee chegou A admitir Que algumas páginas Eram do Kirby Enfim O importante É que o nome Spider-Man Foi sugestão Do Rei E isso Pra mim tem um peso Único Porque o Stan Lee Conta Em todos os documentários Que ele pode Que ele matou Uma Viu uma mosca na parede E resolveu chamar De Homem-Aranha Sabe Porque era Tá bom Uma aranha não é um inseto Mas enfim Vocês entendem Ele associou Eu chego a ficar arrepiado Só de falar Da sua publicação Parabéns É muito legal A tradução do Érico Assis ficou bem legal Eu traduzi um livro Chama Pancadaria Saiu pela Pela editora Roco Que conta A batalha épica Entre a Marvel e DC E ele Passa bastante Pela vida Pela vida do Kirby Porque o Kirby Ele é pivotal Nessa Nessa batalha Marvel e DC Ele é o negócio Quando a DC Que é alfinetar a Marvel Ela contrata o Kirby E tal E isso Mas aí nesse livro Da biografia do Kirby Expande muito mais E sobre O Tom Scioli Ele pega várias entrevistas Do Kirby Pega várias matérias Do Kirby E ele Ele cria uma narrativa Em cima Colocando falas Do Kirby Falando as coisas O resultado é muito legal E aí Algumas pessoas falam Mas é estilo mangá Porque o olho do Kirby É grandão Na primeira Na capa Até eu de falar isso Não tinha me dado conta Que poderia ser Essa interpretação Não é estilo mangá É só o Kirby Tem esse desenho Meio estilizado Ele é baixinho Brilhento e tal Mas não é estilo mangá É só o Kirby Que é assim Ali você vê na mão Do Vini Tem o O cara O cara Mas o Cassius Acho que caiu O Cassius já Já está de volta Conosco Eu fui pegar água Só Ah tá Enfim Leiam gente Quem gosta de quadrinhos De super-heróis Tem que ler Quem quer conhecer Um pouquinho mais De quadrinhos Tem que ler De super-heróis Tem que ler Quem gosta só de história Em quadrinhos Tem que ler também É muito muito bom E a boa notícia É que ele está nesse momento Eu não queria que esse vídeo Fosse exatamente comercial Mas ele está com 41% De desconto na Amazon 40% Alguma coisa assim Então está com um valor Excelente E assim Eu sei que talvez Tem a gente Ah biografia Biografia Cara É a coisa mais fantástica Talvez Uma das cinco coisas Mais fantásticas Que vocês vão ler esse ano Pronto Já Botei Consegui botar pra fora O que eu queria falar Se você acrescentar mais De aqui Manda ver Vini Porque eu vi o vídeo Que você fez Sobre o livro Eu gostei muito Boa Valeu Valeu Não Chegou a ser redundante Eu pesquisar Em outras biografias Do Kirby Que eu fui atrás Da Aquela Acho que é do Marc Vanier Também Que o meu tem E ela é a referência Do Tom Scioli Também Pra essa Então Foi redundante Eu correr atrás De outros materiais Assim Enfim Até o O Yuri está dizendo Aqui Melhores do ano Cadê O que Seu namorado Seu namorado Entrou aqui na live Vini O que está acontecendo Beijo Que lindo Vamos lá Poxa O Yuri O Yuri tem um canal Também A gente gravou Uma live com ele Uma vez O Racer Pod Sim Gravamos com o Yuri Pois é Ó Está bem barato Ele participa sempre Aqui Eu não fazia ideia Vamos falar de tangências Vamos Na verdade Bom Depois eu pergunto Quando chegar no final Do tangências Eu faço a pergunta Que mais engloba O que a gente está falando Mas assim Bom Primeiro começa Se explicando Qual é a situação Quadrinho do Miguel Ancho Prado Um baita Quadrinista espanhol E na prática Saiu o traço de giz Pelo Pipoca Antes do tangências Mas o tangências Foi anunciado Antes E eu imagino Que a partir daqui A gente vai ter Toda uma Assim como aconteceu Por exemplo Com o Brecha Que saiu Pela Pela Figura E depois Começou a ser explorado Amplamente Teve toda uma onda De publicações Do cara no Brasil Miguel Ancho Prado Vai acontecer a mesma coisa Porque o cara É completamente Fora de série Tinha pouquíssimas Publicações dele No Brasil Não era tão Comum Muito do que saiu É por exemplo No Sandman Que a galera Teria acesso Com mais facilidade E vocês anunciam Primeiro O tangências E por que Não saiu Porque na verdade A gente tem Um planejamento Né Vini Não Não A gráfica Sim sim Eu ia falar só Primeiro porque não saiu Primeiro que o Pipoca Porque isso A parte do planejamento Mas assim Era o lançamento De março A gente teve Um problema Bem sério Com a gráfica Quando eles mandaram Quando você imprime A gráfica manda Uns exemplares Para você dar uma olhada A gente olhou E deu um problema Ele é costurado Mas eles passam Uma cola Antes de costurar E essa cola Não funcionou Com o papel Cuché fosco Não deu certo A gráfica O parceiro da gráfica Que fez esse acabamento Não deu certo E começou a ficar Uns pontos brancos Na hora que você Abria O quadrinho E aí A gente teve que checar A tiragem toda Começou a descobrir Que uma parte Estava média Outra ruim Aí Isso em meio A pandemia São Paulo Começando a fechar De novo E aí A gráfica Tentou dar um jeito De consertar Então tentou Refilar Tirar as capas Botar uma capa nova Então Nesse vai E volta E recolhe E vai para a gráfica A gráfica manda Tenta resolver São Paulo fecha Não pode Aí Feriado de uma semana Em São Paulo Entre indas e vindas A gente teve que analisar Tudo que eles fizeram Não ficou bom o resultado A gente teve que tomar A decisão de Jogar fora Toda a tiragem De tangências E fazer Uma impressão nova Então Aí Nisso de imprimir Novamente Eu pude Pensar em mudanças Na edição Eu e o Guilherme E com isso Resolvemos Mudar a gramatura Do papel Porque eu achei Que a gramatura Cuxê 115 Que é a do Pipoca e Nanquim Também Para a nossa edição Que é uma edição Mais fina Estava deixando A lombada Não funcional E isso podia ajudar No problema Que estava dando Na gráfica Então A gente aumentou A gramatura Do papel Para Cuxê 150 Sem aumentar O preço Do quadrinho O preço Se manteve o mesmo E agora Ele ficou pronto Finalmente Porque aí Teve todo o processo Da gente Eles Tiveram que fazer Alguns Para ver se Funcionava Desse jeito Que a gente mudou Funcionou Então Todo esse processo Levou esse tempo E aí Agora Ele ficou pronto A gente já recebeu Já está pronto Já está no nosso estoque Já está sendo enviado Para as lojas Especializadas Já está sendo enviado Para a Amazon Alguém me perguntou Aqui Se a gente tinha data O problema da Amazon Hoje É o seguinte Como a Amazon Vende coisas demais Não basta chegar No estoque da editora E a gente já mandar Para eles A gente tem que Agendar uma data Com a Amazon Para poder mandar Os quadrinhos Para eles distribuírem Demora esse agendamento Com a Amazon Então Ele já chegou No nosso estoque Faz uma semana A gente já conseguiu Mandar para as lojas Especializadas E para a Amazon Ele vai ser mandado Se eu não me engano Amanhã E aí quando chega lá Que aí sim Eles começam a distribuir Para quem comprou Então tem toda Uma burocracia envolvida Tem todo um problema A gente já pediu Mil desculpas Porque foi um problema Fora do nosso Do que a gente Podia resolver A gente não tinha Uma varinha mágica Para falar Perlim, perlim, perlim Resolveu E imprimiu de novo Mas o que a gente Tentou fazer O que deu para a gente Fazer A gente fez Que foi todas as semanas No Papo Conrad Que é o nosso programa No YouTube da Conrad Falar sobre o problema E falar O que a gente estava Tentando resolver Então assim Eu até Uma das coisas Que fez com que Eu batesse o martelo Em realmente Aumentar a gramatura Também foi Meio que como Poder dar Uma desculpa Para os nossos leitores De melhorar Ainda mais a qualidade Pela espera Que eles tiveram Que ter Da edição de tangências Eu posso garantir Que ficou Uma edição Muito legal Agora Curiosidade E essa questão Da gráfica Ele era Dentro do Assim Como ficou essa parte Para poder reimprimir No caso E fazer toda essa mudança Isso não honorou em nada Conrad Como foi? Quando você Trabalha Dentro do mercado editorial O mercado editorial É um mercado muito pequeno Então Você não tem Só fornecedores Você tem que ter parceiros Então assim O erro Foi da gráfica Então quem tinha Que resolver E custear Era a gráfica Mas a gente Negociou Para que O ônus Não ficasse Só com eles Então A gente conseguiu Chegar Num ponto Interessante Que foi A gente Percebeu O potencial Do tangências Com a pré-venda Que muita gente Gostou Que muita gente Estava comprando Então A gente Negociou Com a gráfica Para Além de aumentar A gramatura do papel Aumentar a tiragem Também Então com isso Eles arcaram Com uma parte Dos custos Mas a gente Também Deu um jeito De pagar Um pouco mais Para eles Para eles Não levarem O prejuízo Sozinho Porque de novo No fim É um trabalho De parceria Você precisa ter Tradutores Parceiros Você precisa ter Gráficas parceiras Lojas parceiras Como o Gui falou As lojas especializadas Se não houver Essa parceria Entre as editores As lojas especializadas Apoie a sua loja De quadrinho O mercado Não funciona Então foi isso Que aconteceu Legal E eu queria também Saber com vocês Vocês comentaram Que já era mais difícil De trazer mangás Por conta De toda a situação Que rolou anteriormente Essas outras licenças Como foi Para negociar Os títulos de fora A gente não teve problema Na verdade Assim Uma editora ou outra Que já tinha Trabalhado com a Conrad Teve algumas Que ficaram meio assim Teve outras Que falaram Poxa Que bom ver vocês De novo Então Eu não tenho como Dizer uma coisa Igual com os japoneses Com os japoneses Infelizmente Por enquanto As portas fechadas Foi o que a gente encontrou Mas com Como a gente está Entrando em contato Com editoras Diversas Muitas editoras diferentes A gente acaba tendo Boas receptividades Algumas coisas A gente compra Através de agência Agência RIF Que é uma das maiores Agências do Brasil E Quando você trata Com agência A agência Conhece o mercado Entende o que está acontecendo Então Conhece Sabe quem são Os profissionais envolvidos Então Eles sabem Que é um trabalho Sério Novo Começando Então a gente Não teve problema Então assim Eu diria que Foi mais tranquilo Do que problemático Sim Deixa eu ir para o próximo Desculpa Só para responder Ele perguntou Do preço O preço Foi o que a gente Conseguiu fazer Pelo acabamento Do material Eu acho que o preço Estava Assim Inclusive Eu diria que o preço Fosse mais caro O Cassius ainda Conseguiu baixar O preço Porque Pelo tamanho Do livro Chega certo momento Que você não consegue Mais baixar muito Mas pelo acabamento Eu acho que o preço O custo-benefício Você vai ver Quando o livro Chegar na sua casa Agora outras pessoas Perguntaram De mais material Do Michelancho O Tangências Está tendo Muita repercussão Muita gente Está falando Está bem legal A gente pensa Sim Mais coisa Do Michelancho Mas Não dá para a gente Jantar nada Por enquanto A gente tem Planos A gente tem mil planos E está no nosso radar E outra coisa Que eu queria falar Vários de vocês Estão sugerindo coisas Aqui no chat Eu vou anotar Todas as sugestões Eu vejo tudo Eu fico Mantendo o radar E vou pesquisar Eu faço isso mesmo O Castro Não me deixa mentir Tudo que vocês sugerem Eu vejo Pois é E aí alguém só perguntou Se vai estar de novo Na Amazon Claro que vai estar É que a Amazon Para botar disponível De novo Ela precisa receber Esse estoque Que a gente Não pode simplesmente Mandar Como eu expliquei A gente teve que Agendar uma data Com eles Então assim que chegar Lá no estoque deles E tal Eles devem colocar Disponível novamente Só que eu não sei dizer Quanto tempo Isso vai demorar A Amazon Hoje em dia É um pouco complicada De trabalhar Ela é ótima Mas ao mesmo tempo Ela tem um Ela ficou grande demais Então ela não é tão ágil É isso Não é difícil Ela não é tão ágil Para algumas coisas Me chama muito a atenção Sempre A gente ter mais De uma editora Publicando o mesmo autor O caso por exemplo Do Tangências E do Traço de Giz Basicamente Funciona da forma De Como é que eu vou dizer É livre As obras Uma outra editora Uma terceira editora Também poderia correr Atrás das obras Do Miguel Ancho Como é que funciona É assim Vini Depende muito Da editora Do autor Então assim Tem muitos autores Que publicam Por muitas editoras Diferentes Tem seus direitos Espalhados Então o que acontece É que tem muita O Miguel Ancho é um deles Ele tem muitos trabalhos Espalhados por editoras Diferentes E aí com isso Não é porque você Lança um álbum Só dele Que você tem exclusividade Dos trabalhos dele Então isso acontece Com muitos outros autores É diferente De sei lá De editoras japonesas Que você compra um título Do autor E normalmente Você vai ter prioridade Então não só o Miguel Ancho Mas tem vários outros autores Que é isso Você não tem prioridade É como por exemplo Porque a gente lançou O Jack Kirby E a gente teria prioridade Nos títulos do Tom Scioli Mas não dá Porque ele escreveu Para a Marvel Ele escreveu Para outras editoras Então é isso Não tem Tem vários autores Que não tem uma unidade Não é uma pessoa Só que vende os títulos Sim Até que você está falando isso Já tem o pessoal aqui Quando é que Quando a gente vai lançar Um Jeff Lemire Que é o cara que Basicamente está em Desculpa Eu não quero atrasar A pauta Com brincadeira Mas Pode falar É unipresente Em todas as editoras Não sobrou muito mais Jeff Lemire Para publicar Agora que eu ia falar O pessoal perguntou Do Breccia Não sei se foi o primeiro Mas um dos primeiros livros Do Breccia A sair no Brasil Saiu pela Conrad Foi o Che Do Osterheld Com o Henrique Roberto Breccia Não está mais no nosso catálogo Não tem mais os contratos Mas ele foi um dos primeiros A sair A Conrad que lançou Essa moda do Breccia Ou seja Esse a gente já não precisa Republicar Já temos Já foi Eu tenho aqui em casa Do Manuel Montaro Do Michelang Todos os títulos Do Michelang Eu tenho a aba aberta Com todos os títulos dele Eu fico pensando Qual vai ser o próximo Mas não se preocupe Está no nosso radar Está ali Vamos lá Depois a gente fala Chega de Flemir É que tem mais comentários Aqui me dá vontade De brincar Mas enfim Temos mais uma lista De quadrinhos Já tinham sido Anunciados Certo? Esses aqui Vocês podem falar um pouco Sobre eles? Podemos Não Vamos encerrar essa live Agora Não Ainda mais que falta um Que é o O anúncio O anúncio exclusivo É que você falou Vamos brincar Você pode brincar Vamos brincar A gente não se importa A gente trabalha com gibi A gente tem que ser leve A gente tem que ser leve Tem que O Black Panther Party A gente É engraçado A gente anunciou A nossa proposta Já tinha sido aceita Mas por incrível que pareça Eu acho que a pandemia Afeta todo mundo E é um desses quadrinhos Via agência O contrato dele Só foi assinado Duas semanas atrás Mas é que é algo Que assim Não tinha como voltar atrás Estava tudo certo já Só que enquanto não assina o contrato A gente não consegue pedir material de reprodução Para poder começar a trabalhar nele Então O Black Panther Party Era um que a gente já queria ter lançado Era o nosso lançamento de março Por exemplo Junto com tangências E não deu Agora É um quadrinho Sobre a formação Do Partido dos Panteras Negras Que é um partido Que foi criado Na década de 1960 Nos Estados Unidos Para ajudar O povo A tentar combater A violência policial Contra os negros Então Ele incorporou Aquele gesto famoso Que já era feito Por algumas pessoas lá Que é Os Panteras Negras Então Que era de apoio A causa negra É um quadrinho Que saiu esse ano Nos Estados Unidos Saiu em janeiro E A gente já está Ele já foi traduzido Ele foi traduzido Por um escritor Que eu gosto muito Que é o Jim Anotso E A gente vai começar A trabalhar nele Para ser o lançamento Deste ano Da Conrad Eu Fiquei Muito feliz De Poder lançar Esse título Que é um É um quadrinho Bem importante De novo Para o momento Que a gente vive E o Jim Anotso Ele tem esse nome Esse pseudônimo Meio americano Meio japonês Mas ele é negro Brasileiro Então tipo Ele tem lugar de fala Para traduzir esse livro Assim Não Eu não acho que seja Para você traduzir Uma obra Não é 100% necessário Você ser Mas eu acho que fica Mais legal Se você consegue Fazer isso A gente já fala Do estudante Humber Baby Por exemplo Que traduziu O estudante Humber Baby A Dandara Que é um Bom Já vou falar Do estudante Humber Baby Vamos terminar Eu gostei muito Do desenho É interessante Está meio lento Mas enfim Essa edição norte-americana Acredito eu Deixa eu só fazer uma mágica Para já voltar Para a apresentação E até por exemplo Vou até revelar Uma coisa aqui Da edição Que a gente não falou Nada de como vai ser Nenhuma dessas edições Novas ainda Exclusivo Para puxar A gente acha que A gente quer que o máximo De gente possível Leia Então Se ele não vai ser Super maratinho Pelo menos Não vai ser um quadrinho De capa dura Mega caro Então A gente vai lançar ele Em brochura Olha aí Mais uma informação De primeira mão No canal do vídeo Olha que momento Obrigado gente O Fábio Que é professor Está comentando aqui Que vai usar Nas aulas de história Também quero muito Assim Uma coisa que eu quero Destacar dessa live É o carinho Que a galera tem com vocês Assim como editora É muito legal Vocês têm um Porque eu acho Que as editoras Elas vão chegando Num ponto Que Na verdade Nem todas conseguem Chegar nesse ponto Que é ter um fandom Da editora Sabe A galera Que comemora Com os títulos Sei lá A gente pega Darkseid Tem isso O Pipoca e Nankin Tem isso Tem uma galera Que ele é Conrad E a gente está vendo O pessoal aqui Sabe Então Bah Do caralho Uma coisa Uma coisa interessante Existem pesquisas No mercado editorial Que o selo editorial Influencia pouco No No Consumo De uma pessoa As pessoas não levam Tanto em consideração O selo Editora e tal Mas essa pesquisa Pensa no mercado editorial Como um todo No mercado de quadrinhos Não Não No mercado de quadrinhos A gente briga Por editora Por Marvel e DC Né Por Shwish E Kodansha A gente briga por editora A gente ama editora E a Conrad Tem isso Tem todo esse estofo Do passado Eu mesmo Era um grande fã Da Conrad Como editora Eu fico muito feliz Gente Eu estou lendo Todos os comentários A gente não consegue responder tudo É muita coisa Mas obrigado Por essa força Isso vai ajudar A gente amanhã E depois de amanhã E depois de amanhã Porque a gente vai trabalhar No sábado E no domingo também Para ter certeza E nascer Estou muito feliz Sabendo Sabendo que vocês Vão dar essa força Para a gente Vão comprar os quadrinhos Vão ler aquilo Que a gente oferecer E dar mais força Para a gente continuar fazendo Então muito obrigado mesmo E o Cassius foi embora Acho que ele tenta pegar Alguma coisa Eu estou com frio Eu vou tomar um vinho Que eu estou com frio Está um gelo Aqui em São Paulo Então eu vou abrir Eu vou comer um chocolatinho Aqui também Aproveitar um segundo Então quando vocês bebem E comem Eu vou falar do Stunt Huber Baby De Howard Cruz O Stunt Huber Baby É um clássico Dos quadrinhos americanos Ele saiu a primeira vez Em 1995 O Howard Cruz Ele é um cara Que ele era oriundo De publicação independente Ele publicava histórias curtas Então ele recebeu Um convite da DC Para fazer uma história Mais longa Para um selo Autoral lá deles O selo acabou Mas ele continuou produzindo Jogaram ele Para o selo da DC Ele continuou produzindo Levou anos Fazendo essa HQ Que ela não é Autobiográfica Mas ela tem muito Da biografia dele Ali nela E ela se passa Nos anos 60 Nos Estados Unidos Aparece monotemático Por acaso Eu coloquei as duas Lado a lado De propósito Na apresentação E numa cidadezinha do sul No meio dessa briga Pelos direitos civis E o personagem principal Ele é homossexual E ele está se descobrindo gay Ele tem uma namorada Ele está tentando ser Ele nega que ele é gay E no meio dessa gestão Dos direitos civis E dessa gestão Da descoberta Da homossexualidade dele A história se passa O Howard Cruz Ele também era homossexual Ele já faleceu E ele apresenta Esse cenário De uma maneira De uma crueza É duro É um quadrinho Que quando eu estava Fazendo a leitura Eu me emocionei Porque ele é muito pesado E o detalhismo Do traço dele É muito impressionante Não tem Está vendo essa marcha Pelos direitos civis Mas não tem Dois personagens iguais Todo mundo Todo mundo Até o mais longe É desenhado Com um detalhismo Impressionante É tudo muito impressionante Nesse HQ Ele tem muita cara Esse traço Isso é legal Ele é bem indie E o quadrinho Foi traduzido pela Dandara Dandara é uma excelente tradutora E ela também é lésbica Então ela tem Lugar de fala De novo Não gosto muito De usar essa expressão Levianamente Mas é É só para exemplificar Nem sempre você precisa Mas quando você tem Uma pessoa que Entende O que os personagens Estão passando ali Às vezes a tradução Fica com mais emoção Ganha Eu achei que Nesses dois casos As traduções ganharam muito E a Dandara Fiz um trabalho de pesquisa Que até agora Eu estou impressionado Ela pesquisou tudo Todas as músicas Que apareciam Ela descobriu a origem Descobriu a história da música Colocou nota Recheou de conteúdos extras Ela fez até uma playlist Para você ouvir as músicas Junto enquanto você lê HQ O pessoal do equipe de marketing Montou essa playlist no Spotify Vai estar junto no álbum Para você ouvir Junto conforme você lê Foi um trabalho Muito legal O resultado do trabalho editorial O trabalho de tradução Que ela fez Me deixou muito orgulhoso Do livro que a gente vai lançar Já estou voltando Para a apresentação Espera aí Deixa eu fazer a mágica Aqui nos bastidores Que ele Só um segundo Ele sai da Está bom esse vinho, Cassius? Está bem bom É um vinho sul-africano Você gosta de Que tipo de uva, Cassius? No seu vinho Eu gosto de todos os tipos Esse especificamente É um blend De uva Sirá Com pinotagem Pinotagem é uma uva Específica sul-africana E Eu fui para a África do Sul Alguns anos atrás E eu descobri Quando eu fui Que eles tinham vinhos maravilhosos Que os vinhos deles eram incríveis É que ele é mediterrâneo África do Sul África é o continente espelho É mediterrâneo em cima É mediterrâneo embaixo Sim Mas não é só isso Eles tiveram Uma imigração europeia Muito grande E aí teve uma imigração De franceses Então Tem um dos lugares Mais famosos De vinho lá Chama Frankchuk Que em africaner Na verdade Quer dizer French corner Os franceses Chegaram lá Em 1600 E começaram a fazer vinho Na África do Sul Em 1600 Então Eles tem Ó Mudamos de quadrinhos Para vinho, né Eles tem uma história De vinhos Antiquíssima Então Tem vinhos excelentes Na África do Sul Fica a dica, galera Quem gosta de quadrinhos E gosta de vinhos Pode ler Use de ignorantes Sai pela marcha Grande quadrinho Sobre vinhos e quadrinhos Muito bom Deixa eu puxar Puxar Temos agora um quadrinho Do Ryan Andrews De 2019 E que ele tem Uma baita De uma nota No Goodreads Eu não sei se vocês usam Esse site de resenhas Como base Eu acho ele Cara, espetacular Porque Tu não tem uma resenha Super cult Elaborada É o leitor É a massa Sabe Ali se manifestando E raramente Tu tem um quadrinho Que tem uma nota Tão alta Conta dele, né Ele passa de 4 Tem tipo 4.4 4.04 Que é Pô Pra quem acompanha o site Sabe que é uma baita De uma nota É E Esse O autor O Ryan Andrews Ele Ele tinha um quadrinho Que eu queria publicar Na balão Eu tentei publicar Na balão Não deu certo Mas eu passei A seguir ele no Twitter Ele anunciou Essa gatinha Que ele levou Um tempão fazendo Ele ficou Anos fazendo Mais uma vez Quando a gente começou O projeto da Corja Eu falei Cassius Vamos lançar essa 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 E aí O Cassius Entrou lá em contato Com a gente E a gente vai lançar essa É muito legal Então Mas sabe o que O que me convenceu A lançar o This Was Our Pact Não foi o Guilherme Eu tava conversando Com o Geraldo Borges Que tava aqui O desenhista E ele falou Cara Você não sabe Eu fui na gibiteria E comprei um gibi Muito bacana Que eu tô adorando Minha mulher tá adorando Chama This Was Our Pact Eu falei É, eu já ouvi falar Esse gibi Mas é quando tem Uma segunda opinião Não, mas mentira Eu tava decidido Já, claro A história é verdade Mas eu tava já decidido Que a gente lançasse E assim This Was Our Pact É uma história Tão legal Ele foi indicado É o Eisner No ano de lançamento Dele Ele vai virar Uma série de animação Acabaram de anunciar isso E ele é uma história Muito, muito, muito Sessão da tarde Um grupo de amigos Eles moram numa cidadezinha E eles tentam fazer um pacto No equinócio As pessoas da cidade Colocam lanternas No rio E as lanternas descem Rio abaixo E reza a lenda Que essas lanternas Viram estrelas E os meninos Fazem um pacto De pegar suas bicicletas E acompanhar Essas lanternas E descobrir Se isso é verdade E nunca voltar E não voltar Até descobrir Só que o problema Isso não é um spoiler Porque é logo o começo Da história, tá, gente? A maior parte dos meninos Vai desistindo E sobra só O personagem principal E o menino Que eles não queriam Que fosse Que vai seguindo eles E aí eles começam Eles continuam Indo juntos Mais um pouco E eles encontram Com um urso E um urso Começa a conversar Com eles E eu não vou contar Mais nada Do This Was Our Pact Porque aí vai ter Uma jornada Incrível De magia De amizade De aventura É um quadrinho Eu fiquei apaixonado Depois que O que a gente Contratou E eu li Eu falei Que, ó Você tinha razão Essa história É muito, muito foda E aí a gente Tirou o Jet Pot Porque logo depois Anunciaram a animação Depois a gente Tinha contratado Jet Pot Um dado aí, Vini Pra você Pra o pessoal Que tá vendo a live Hoje em dia O mercado De graphic novels Americano Ele é completamente Impulsionado Pelos streamings Se sai um quadrinho No streaming Ele vende Muito, muito, muito Mais Até tem casos Por exemplo Absurdos Tipo o Umbrella Academy Que a Dark Horse Imprimia na China E aí todos os Todos os volumes Eles tinham Esgotaram E não chegava nunca Porque tinha imprimido Na China Até dar volta ao mundo Pra chegar o quadrinho E aí bombou De vender A edição digital Do Umbrella Academy Da Dark Horse Pra poder Porque as pessoas Tavam desesperadas Se lendo Leu o quadrinho E aí o GB A edição digital Do Umbrella Academy Da Dark Horse Foi o GB da Dark Horse Que mais vendeu No ano Da primeira temporada Do Umbrella Academy Isso é muito incomum No mercado americano O e-book Vender mais Por conta dessa gestão A gente não conseguia atender Eles tinham Três anos Eles tinham Em estoque Na Dark Horse Que eles consideravam Três anos de estoque Vendeu em uma semana Por causa do Sucesso da série Isso é o tamanho Do streaming Então quando sair O desenho Do This Was Our Pact No streaming A gente vai vender Bastante Espero Vocês vão ficar rico Tomara A gente não A gente vai comentar Sim E só pra contar E o Mayara Annabelle Ele é um É o Ele já saiu em 2018 Esse não? O volume 5 Ah não Eu só perdi Uma capa ilustrativa É meramente ilustrativa Essa capa É O Mayara Annabelle O Cassio Você está online Não está tudo bem Ele acha Que a gente Não Ele sumiu Sumiu o som pra mim Entendeu Eu comecei a falar E o som sumiu todo De todo mundo Não sei se eu tinha travado Agora voltou? Agora voltou? Voltou não Voltou Só um segundo Importante Putz Você não pode esquecer disso Antes do Cassio Falar de Mayara Annabelle Na verdade ele só vai falar De Mayara Annabelle Quando vocês apertarem No botão que tem aqui embaixo É a terceira vez que eu lembro E eu esqueço Porque essa live Ela vai ter posteridade Ela vai continuar aqui Então é importante Que a galera Dê uma fortalecida nela Então eu vou pedir isso pra vocês E até porque a gente Vai atrasar muito ainda Esse momento Porque a gente vai ter Um anúncio exclusivo Vai ter um anúncio bombástico Então quanto mais like vocês derem Mais rapidamente ele vai aparecer Que é um quadrinho Que eu fiquei muito feliz Enfim Desculpa Cassio Vai lá Vai lá Não Pois é Deem um like aí Que é importante pessoal O Mayara Annabelle Eu já adiantei um pouco Pra quem perguntou Mas de novo Ele saiu independente Seis volumes independentes E a gente vai compilar Em duas edições definitivas De Mayara Annabelle E esses quatro títulos Que estão aqui São os próximos Que a gente vai lançar Nos próximos meses Então entre junho, julho e agosto A gente em breve A gente não sabe ainda Estamos vendo qual a produção De cada um São os títulos Que vão ser os próximos Impressos da Conrad E o volume 1 Da edição Da edição Definitiva De Mayara Annabelle Vão ser duas edições Da Conrad As seis originais Vão ser compiladas Em duas Bacanudas Em um formato Diferente Em breve Então o volume 1 Sai esse ano O segundo Talvez saia ainda Até o final do ano Depende de como for A pandemia Ou no começo Do ano que vem Mayara Annabelle Edição definitiva Pela Conrad Editora E a gente falou Bastante já Eu adoro Mayara Annabelle Quando falamos Do digital Então vem Em breve Impresso A versão definitiva De Mayara Annabelle Passamos 300 likes Depois do pedido Do Cassius Só para constar Desculpa Guilherme Manda ver Eu ia falar Agora rufem os trombores Rufem os trombores Não, não E Tchau Vamos Antes Deixa eu só Responder As perguntas Da galera Para a gente Criar uma certa Expectativa E também Porque tem Algumas dúvidas Interessantes Principalmente A do Gabriel Que ele está perguntando O seguinte Como vai ficar A tradução Do This was our pact Vai ficar O pacto Do demônio Chegou Não, não, não Não, então Assim Esse livro Já está traduzido A sugestão Da tradutora Foi Esse era O nosso pacto Eu acho Que é isso É isso A gente não Bateu o martelo Ainda Em qual vai ser O título brasileiro Mas Provavelmente Isso é até Uma coisa legal De dizer Stuckrober Baby A gente vai manter Stuckrober Baby E vai colocar Um subtítulo No This was our pact Provavelmente Vai ser o título Traduzido E até Eu ia perguntar Para o Guilherme Pedir para o Guilherme Contar uma coisa Que eu esqueci Conta qual que é O título italiano Do Stuckrober Baby É Uma coisa legal também A gente Para dar um título A gente pesquisa As outras traduções Para ver qual as decisões Especialmente Do Stuckrober Baby É um título Muito difícil De traduzir Porque em dado momento O personagem principal Ele é gay Mas ele tenta De todo jeito Negar A homossexualidade Dele tem relações Com a namorada Dele lá E ela engravida E aí Eles tem uma filha E tal E é essa menina Do título É o Baby Do Stuckrober Baby E na França Como é que é O mesmo título francês? Ah não lembro Como viemos ao mundo Como viemos ao mundo O importante É o italiano Então Na França Eu chamo Como viemos ao mundo O italiano É filha De uma camisinha furada Sensacional Ah só para constar O pessoal está perguntando Pedro Todos os anúncios São para esse ano Sim Esses que estão citados aqui O próximo também Que a gente vai mostrar É para esse ano? Também Mas assim Pedro É o seguinte Como a gente falou São todos para esse ano Mas vai depender De novo De como as coisas Andarem no Brasil Todo mundo sabe Está vendo Como está difícil Tem um abre e fecha A gente tem muito pouca vacina Então assim Depende também Da gente não ter Um outro problema aí De ter que fechar tudo Durante meses e tal Mas em princípio Sim Esses quatro títulos São para esse ano E o título Que a gente vai anunciar Daqui a pouquinho Também para este ano Eu queria aproveitar Só e agradecer Todo mundo Porque deu uma Uma subida grande De likes Graças ao Ao pedido do Cassio Depois o Guilherme Subtei a fazer Com toda a sua Eu entrei aqui Dei um like Dei um like Eu também dou like Porque como o pessoal Não consegue ver Obviamente no Instagram Eu não faço isso Mas aqui no Facebook No YouTube Eu tenho cara dura Eu mesmo dou like Nos meus vídeos Vamos lá Foco Então gente O anúncio Que a gente vai colocar agora É de uma série Da Netflix A gente pode Podemos dizer isso De sucesso Sucesso Muito sucesso Ao ponto de que Cara eu sou apaixonado Assim de verdade Eu sou fãzaço Dessa série Eu não consegui ver A segunda temporada Por problemas Eu não vou Problemas conjugais Entre aspas Depois eu explico História besta Mas eu vou conseguir parar E assistir com a namorada Em breve Porque enfim O cara tem que Seguir Uma certa planilha Para o bem do relacionamento E vamos lá Posso? Posso? Vamos Vamos Ninguém Ninguém ainda Olha só The End of the Fucking World Vai ser publicado no Brasil Pela editora Conrad Cara Quando saiu a série Eu tentei Correr atrás desse quadrinho Obviamente não tinha no Brasil Porque esse cara é indie Ele é um É um quadrinista alternativo Que tem duas séries Adaptadas pela Netflix Isso é um sensacional Pois é Sim E Britânico, né? E É bem legal Porque ele tem duas outras séries Que são mais de ação Assim e tal E essas outras duas séries De ação Não foram adaptadas Pois é E assim A gente está muito feliz De ter conseguido É uma série pesada O quadrinho é pesado A série é baseada no quadrinho Não é o quadrinho baseado na série De novo Não é só para deixar claro O quadrinho veio primeiro E é um quadrinho Meu Muito Muito interessante Muito Road movie Road de HQ Um HQ de De viagem E tem uma coisa interessante A série Foi um hyping absurdo na primeira temporada Aí na segunda temporada Deu uma caída E aí eles resolveram encerrar na segunda temporada Então O interessante É que a série não chegou até o final do quadrinho Não, não, não Contrário Contrário O quadrinho é a primeira temporada A série A segunda temporada Eles inventaram Outra coisa Ah, é? Não, nem sabia Não A primeira temporada da série É o quadrinho Aí a escritora Nem eu sabia Olha só Você entendeu o contrário Eu entendi o contrário É, não A escritora da série Que é a roteirista Escreveu uma nova história Uma continuação Para a segunda temporada Mas o quadrinho É a primeira temporada da série Com algumas ligeiras mudanças Tá, gente Mas assim São bem ligeiras as mudanças Tem uns detalhes Por exemplo Tem uma cena Logo no começo da série E no comecinho do quadrinho Que parece que eles colocaram O quadrinho no frame E fizeram Passaram um carvão Em cima De tão perfeitamente Que é Adaptado a série Em relação ao quadrinho Eu ia falar isso Que o Yuri falou Então por isso Que foi cancelado A segunda temporada Que foi Sim Sim, a segunda temporada Eu não gostei também muito não Você não perdeu nada, Vini Pode ficar onde você tá Ela é do Charles Forsman Que ele ganhou O Ignatius Awards Com o The End of the Ele ganhou mais de um Mas um deles foi Com o The End of the Fucking World E o que eu queria Perguntar pra vocês É o seguinte Como é que foi Parar esse título Com a Conrad? Como vocês Queriam realmente Apostar por conta Da série da Netflix A maioria dos títulos Chega via gente E tem uma gente Que representa A Fantagraphics É o quadrinho lançado Pela Fantagraphics E ela mandou o catálogo Da Fantagraphics E quando eu tava Zapiando lá De posse de todas Aquelas informações Que eu falei pra vocês Da relação de venda De quadrinhos Com streaming Eu vi isso Eu falei Pô Cassius Esse parece legal Pedimos pra avaliar Eu li Gostei bastante Eu não tinha visto A série ainda Assistia a série E falei Pô Tudo a ver Gostei bastante Tinha a cara da Conrad O Cassius leu também E aí a gente Fez uma proposta E tinha algumas Outras editoras Interessadas Mas no fim Eles optaram Ir com a gente Né Cassius? Pois é É isso A gente fez uma proposta A gente soube Que tinha mais gente Interessado Mas a gente ficou feliz Que eles gostaram Da nossa proposta E toparam Ir com a gente Era um quadrinho Que a gente queria muito Porque Como vocês perceberam Eu claramente Não vi a série Mas eu li o quadrinho Quando eles mandaram E eu achei incrível O quadrinho Eu falei Caramba É foda esse quadrinho É pesado Discute É Pô Dois adolescentes Né E Eles tem uma paixão ali Só que o menino Tem uns problemas Mas ele tá descobrindo O que ele é na vida Né Sei lá É um quadrinho muito legal Meio de outsiders Assim Né Que muita gente Hoje se descobre Outsider Né Fora da sociedade E tal Não se encaixa No mundo de hoje Então eu gostei muito E eu fiquei muito feliz Que a gente conseguiu Né Ganhar E lançar essa série Essa série Esse quadrinho Né Que é uma série Mas é um quadrinho fechado E a gente vai lançar Esse ano Né Já tá em tradução Inclusive Eu quero dizer aqui Que vocês percebam A sinceridade Do Cassius e do Guilherme Porque Assim Vocês vão lá e falam Não A gente se apresentou A gente achou legal a ideia A gente publicou Né Sei lá Vocês podiam criar uma história De que Não A gente A minha filha A minha prima Me indicou a série Eu gostei Eu corri atrás desse quadrinho Não sei o que Não Eles vão lá e falam Não O que aconteceu Foi assim Então É legal Você falar isso Vini Porque As pessoas pensam Às vezes num glamour Assim da editora Né E é óbvio Que tem muitos títulos Que a gente compra Porque a gente conhece Gosta Né O Guilherme Ele citou o caso Do Disos Arpectos Né Ele conhecia Ele conhecia o autor Ele gostava E a gente foi atrás Mas tem muitos títulos Que as editoras compram Porque recebem catálogos Né E vem o catálogo E você fala Pô Isso aqui é legal Eu queria dar uma olhada a mais E aí Acaba comprando Então assim Não é porque você conhece tudo Porque é impossível você conhecer tudo Muitas vezes Realmente vem indicação de agência Indicação Muitas vezes A gente compra título De indicação de chat De live A galera fala Olha Vê esse Vê aquele Vê aquele outro O Guilherme Ele faz exatamente isso que ele falou Ele anota todos Ele olha todos E aí a gente fala Pô, isso aqui é bem legal Vamos lá atrás Dar uma olhada E aí a gente Acaba Comprando O quadrinho O pessoal indicou aqui Invencível Cassius Pra com a gente publicar O pessoal botou aqui no chat Se vocês forem Eu conheço pessoas Eu adoro Invencível Eu adoro Invencível Eu li a série inteira em inglês Eu acho Meu Um quadrinho Muito, muito foda Só que é um quadrinho Muito difícil De ser publicado No Brasil Pelo tamanho dele O tamanho dele É muito complicado Eu já cheguei A mandar mensagem Pra editora americana Pra perguntar De possibilidade Os caras me falaram Ah, não somos Não é a IMEG É outra editora E tal Eu não consegui Uma resposta clara Então eu não sei Nem se os direitos Estão disponíveis no Brasil Não sei Então assim Eu adoraria Eu amo Invencível Se eu não conseguir lançar Eu espero que alguém lance no Brasil Mas Infelizmente Como eu falei É um quadrinho muito difícil De ser lançado Porque ele é muito longo E ele já foi publicado Uma parte no Brasil Por outra editora Né Então Você acertar a mão De como fazer isso É muito complicado Eu adoraria Eu amo Invencível Mas De novo Como o Vini falou A gente é muito sincero A gente gostaria Mas A gente A gente Tava no nosso planejamento inicial Até antes de eles anunciarem a série A gente já tinha pensado no Invencível A gente Pensou até Em estratégias Pra lançar o Invencível Mas a gente bate muito Nessa parede Do licenciamento estrangeiro Não dá pra gente saber ainda Pois é E agora Com o sucesso Que foi a série de TV Eu acho Que tem muito mais gente Que começou a prestar atenção Vai ficar caro Os direitos Ficam mais caros ainda Mas Tá no nosso radar Gente É uma coisa que Pode ou não acontecer Mas A gente não descarta Totalmente a possibilidade Né Cassio Pois é Gui Não descarta Mas Sei lá A gente tem que ver Um jeito de conseguir publicar Eu assim Pelo conhecimento Que eu tenho De conversar com as editoras Eu penso que é um projeto Que talvez nem saia aqui Nem saia Da dificuldade que ele é Pois é Que a editora Tá publicando 25 encadernados Então Eu A única possibilidade Que eu vejo É com o Nini Né Quem consegue Publicar algo Assim com fôlego Talvez Mas Não sei Não sei se eles apostariam Sim Eu também acho Mais provável Que a Panini Acabe pegando Né Mas É É questão de relacionamento Também né Com o licenciante Né Esse aqui Eu sei que Tá Vamos lá Vamos lá Esse aqui Galera Presta atenção Nos olhos deles Não 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 Vou notar Vou notar Tá tudo notado Tá notado Tá notado Ok Ok Não Então Deixa eu só tirar o chat Aqui que tá Pronto Eu nunca sei como voltar As mensagens As editoras poderiam não trazer Invencible Agora lançaram esse momento Já Não Ó O Alex tá dizendo só pra constar Que agora já foi Não Vai ter a segunda temporada Ih Invencible tem uma longa vida De sucesso agora Invencible também tava Nessa Nessa matéria que eu li Lá do Do mercado americano Invencible também Foi uma que estourou De vender Por conta da série E a terceiro exemplo Que eles davam Era o The End of the Fucking World Que a A fantagrafe que falou A gente nunca vendeu Tanto livro Olha aí O que eu ia perguntar Pra vocês é o seguinte A gente tá Numa situação Que as livrarias Muitas estão fechadas Em muitos lugares E ao mesmo tempo A gente tem o caso De que Mesmo elas estando abertas Elas são poucas Hoje em dia E algumas que estão Até abertas Estão em recuperação judicial Talvez Nem recebam Quadrinhos Enfim Então Apostar num quadrinho Que Na prática Vai ser ajudado Por uma série de TV Considerando que Esse quadrinho Nem sempre vai aparecer Porque o quanto A livraria física Ela é importante Pra editora Porque é ali que O cara vai passar Na, sei lá Uma saraiva da vida Vai olhar o The End of the Fucking World Vai dizer Ó, série de TV Vou comprá-lo Então eu queria ver Essa perspectiva de vocês Com essa questão Das livrarias E sobre um lançamento Com essa abordagem Bom, hoje em dia Você tem uma venda online Muito grande Então assim As pessoas acabam Não conseguindo encontrar Coisas Nas livrarias online Mas assim Eu achei muito interessante A sua pergunta Vini Porque faz diferença mesmo Muitas vezes Você lança e coloca Uma Um split Na capa Ou coloca uma Uma cinta Uma cinta, né Exatamente Obrigado, Gui Uma cinta Dizendo Baseado na série Famosa do Netflix E tal Deu origem A série, né E a pessoa Veria e compraria Mas eu acho Que Hoje As pessoas Já se habituaram A comprar online Então hoje em dia As pessoas Estão acostumadas A ver algo legal E de repente Buscar na internet Ou então Ela assiste Uma live No YouTube Do canal Padrinho Do universo HQ Da vida De outras Superfis No Instagram Que fazem Esse trabalho De curadoria E ela Descobre E ela quer saber E ela quer comprar Então assim Eu acho Que estarem Fechadas Atrapalha Sim Mas Hoje você tem Outros canais Que te ajudam A divulgar A palavra E às vezes Alguém Um pouco Mais famoso Mais hypado Que descubra E divulgue Em suas redes Já faz Esse trabalho De De espalhar A palavra Da De algo Que era uma série Alguma coisa assim Sim Gente Só pra constar Tá Já estamos 2 horas e 18 Passemos pelo catálogo Quanto tempo Eu tenho vocês A gente pode encerrar Com 2 horas e meia De live Pode ser Pode ser Pode Tudo bem Tá Então Galera Pra quem tá assistindo agora Eu queria explorar também Um lado de vocês Que é muito importante Que vocês vão me trazer Muito conhecimento agora Que é a parte do conhecimento Da habilidade que vocês tem Com o mercado editorial Porque A gente tá numa situação No Brasil E Isso eu já trouxe aqui A Janaína de Luna Da Mino Mostrou números Uma live Mostrando O orçamento da gráfica A gente chegou num ponto De realmente apresentar Pro público O que tá acontecendo Com toda A questão dos custos No Brasil Porque Cassius E Guilherme Eu tô apavorado Porque muitas vezes A gente anuncia lançamentos E a galera pensa Bom Feito Vamos lançar tua coisa Não digo com vocês Com várias editoras E o pessoal Pô, mas Tá difícil de comprar quadrinho E Como é que vocês veem Essa situação Que a gente tá vivendo Porque Eu vejo muitos títulos saindo E Ao mesmo tempo Uma onda muito grande De leitores Pelo menos aqui no canal Comentando justamente que Nossa, tá difícil De acompanhar tanta coisa É É Tem uma questão De sedimentação O O público Leitor de quadrinhos É classe A e B Infelizmente Não é popularizado É até uma coisa Que a gente conversa Bastante Cassius e eu Sobre como popularizar O quadrinho Para classe C e D É uma discussão Que a gente tem muito Seria o ideal Mas a grande verdade É que Se você pensa Que uma venda De 3 mil exemplares É uma venda Excelente De quadrinho É Se você pega a população Brasileira É 3 mil pessoas Comprando quadrinho Não é ninguém Não é nada 212 milhões de brasileiros Agora menos 400 mil Infelizmente Mas 212 milhões de brasileiros E 3 mil É muito pouco Você tem ideia Do Quem são os compradores De quadrinhos Lógico É difícil Tem uma saturação No mercado E Mas Se você pegar O que é o mercado De quadrinho Hoje E comparar Com o que era O mercado De quadrinho 10 anos atrás 2011 E 2011 Já era um momento De crescimento Já tínhamos Por exemplo Catarse Em 2011 Já tínhamos Uma cena independente Muito forte Já tínhamos Várias editoras Mas hoje É muito lançamento É muito lançamento A ponto de A gente ter quase tudo Que sai no mercado Alternativo americano Sai aqui já Né Então Por um lado A gente A gente fica apreensivo Com isso Mas por outro Você tem que pensar No positivo Eu sou um otimista Eu vejo sempre Que as coisas Vão melhorar Tá E Mas assim Lógico A gente tem que tomar Muito cuidado Com saturação Por isso também Que a gente Por um lado A gente Lança os quadrinhos Impressos Um pouco mais caros Um pouco Com acabamento De mais luxo Não sei o que Mas do outro A gente tá lançando Quadrinho digital Baratinho Acessível pra todo mundo Todo mundo tem celular Todo mundo consegue Dar uma oportunidade Aí R$4,99 R$5,99 R$6,99 Não vai pesar No seu orçamento Você consegue comprar E ler Esse quadrinho digital Que a gente tá lançando É, pois é Eu acho que Não sobrou muito Pra eu falar Depois do que o Gui falou Ele falou tudo Eu acho A gente A gente tem um problema Muito sério No Brasil De falta de educação Mesmo Não de falta de educação De pessoas mal educadas Educação Na escola Mesmo A gente não tem Muito Um projeto grande De incentivo A leitura Muito menos Hoje Nesse governo Então Então A gente acaba Relegado A tiragens Menores Também Porque hoje Você tem muita gente Publicando quadrinhos Então Você tem que abarcar Um universo Não tão grande De leitores Com muita gente Publicando muita coisa legal Então assim As tiragens ainda são As tiragens São cada vez menores Mas ao mesmo tempo É isso que o Guilherme falou A gente acredita Em tentar Na medida do nosso possível Gerar novos leitores Usar o digital Para isso Lançar quadrinhos Com Engajamento Quadrinhos Com diversão Quadrinhos Que puxem gente De fora dos quadrinhos Que viu o seriado E vai querer ler o quadrinho Então Eu acho que é um trabalho De formiguinha A gente dá aula De mercado editorial A gente fala A gente tem um curso De edição de quadrinhos Que aliás Desculpa o Jabá Mas vai ser Claro Agora em junho Agora em junho Começa um curso nosso De edição de quadrinhos Na LabPub Que é uma plataforma digital Então entrem lá Em LabPub Vocês vão ver o nosso curso Começa agora E o Guilherme Fala uma coisa Muito importante Que o editor De quadrinhos Tem um papel social Então a gente Nosso papel Não é só De editar quadrinhos A gente tem um papel Social a cumprir E a gente lá Eu e o Gui Na Cone A gente tenta Tentar Seguir esse papel O social De fazer coisas Diferentes E jeitos diferentes De tentar fomentar A leitura Não, assim Sem dúvida Com tudo que a gente Falou até aqui Eu acho que todo mundo Está convencido Do quanto vocês Realmente se preocupam Com essa questão De atingir O máximo de público E até uma das coisas Que eu conversei Com a Janaína Na live É que eu Esse argumento Que tu deu Cassius É o que eu acredito Que o Guilherme Também falou A gente está tendo Uma segmentação Muito grande E o que eu penso Muito é isso Eu acho que a gente Está com tantas editoras Com tantas propostas Com tantos quadrinhos A gente está tendo Quadrinho argentino Tá indie não Mas enfim Quadrinhos argentinos Sendo publicados aqui Quem diria Que a gente ia ter Tanta variedade Eu acho que É muita gente Disputando um público Que não é tão grande E isso diminui Ainda mais as tiragens Somado ao problema Que o Guilherme citou Da questão do Brasil E a pouca quantidade De gente Que lê quadrinhos Eu acho que Realmente é isso Talvez Um dos motivos Do aumento de preços Seja justamente Muita gente Lutando pelo mesmo bolo Vamos dizer assim Entre aspas Lutando é uma palavra Péssima Não é lutando Tem uma coisa Muito interessante Do mercado De quadrinhos Do mercado editorial Como um todo Que por exemplo A Coca-Cola Ela tem que fazer Coca-Cola Todos os meses E disputar As pessoas Convencer as pessoas A continuar tomando Sempre a mesma Coca-Cola A gente não A gente todos os meses A gente tem um produto novo Então você Não precisa escolher Pepsi ou Coca No caso dos quadrinhos Você pode comprar Pepsi e Coca Você pode comprar De tudo De todo mundo E aí é isso A gente está disputando Esse bolo Mas na verdade O quadrinho está disponível Lá por anos Então Hoje Saiu um quadrinho legal Do Pipoca Um da Darkside E um da Conrad Eu não tenho dinheiro Para comprar os três Esse mês Eu vou comprar Um da Darkside Aí mês que vem Não saiu nenhum legal Mas mês passado Saiu dois Deixei da Conrad Do mês passado Mas eu posso comprar Esse mês E acaba acontecendo Um pouco isso Porque O cenário pericletante Nunca Eu trabalho no mercado Editorial desde 2005 Nenhum dia A audiência chegou Para mim e falou Pô, tá bom, hein Tá legal o mercado Editorial Pô, a gente Tá todo mundo bem Tá legal Sempre falou A visão sempre assim Todo mundo meio preocupado Meio tipo Mas De 2005 Para cá Nenhum dia Teve menos editores Só tem mais Só tem mais gente editando Tá Então é isso A gente tá sempre preocupado Mas a gente não para De editar Sim Perfeito Perfeito E Acho que a última pergunta Da live Talvez pra Que eu Se a galera também Não tiver alguma coisa Rápida Que eu queria Perguntar Sobre Só falar Vini Posso colocar uma coisa Para as pessoas Não irem embora Que eu vou Eu vou contar Uma coisa legal No final ainda Atenção Não é um título Não é um título Mas eu vou contar Coisas que vão acontecer Nas próximas semanas Parecidas com o que está acontecendo Agora Ah, claro Claro Então só para contar Ah é Tem um Enfim Tem um último slide Também para mostrar Não? Acho que não, né Era só o acompanha Não, não Acabou ali Eu tinha um outro slide Eu tinha Mas eu cortei Porque senão Vai ficar muito longa A live E o que eu ia Perguntar é o seguinte Ali chega uma notícia Sobre a Amazon Pedir para as editoras Aumentar o desconto Obviamente vocês Estão por dentro disso Muito melhor do que eu Então eu queria saber Como é essa relação No sentido de que Como é que eu vou dizer Ele vai pendendo Para um lado Para o outro Às vezes Se a Amazon pedir mais desconto Isso não é bom Para as próprias editoras Obviamente Porque é uma margem menor Que elas vão ter Como isso funciona Se vocês pudessem Falar um pouco Sobre esse tema polêmico Esse é um tema difícil Porque os descontos São bem grandes Já em geral Para a Amazon Em grandes lojas Normalmente você tem 50 A 55% De desconto A Amazon A Amazon pedir mais Já teve Teve Um grande Um grande movimento Das editoras Contra isso Porque é isso Não dá Não dá para dar mais desconto Porque já está todo mundo Ferrado O que acontece Que é muito complicado De você Falar a respeito Desse assunto Porque a gente tem Tantas nuances difíceis Em geral De todos os lados A Saraiva Antes da Amazon Aparecer no Brasil Fazia a mesma coisa Que a Amazon faz Com as lojas Menores Então E a Amazon Apesar do seu Poderil E Afã De dominar o mundo Se não existisse Nessa crise E a crise Não é só do Covid A crise Vem já de 2016 Ali É uma crise econômica Que o país passa Muitas editoras Teriam quebrado A Amazon Salvou muita gente Porque a Amazon É 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 Ela salvou Muita gente Porque ela paga Ela paga em dia Etc Etc Então É É A gente tem que tomar cuidado Em como lidar com a Amazon E com Com as diversidades em geral Você tem que tomar cuidado Para você não Botar Para usar o anglicismo Que o Guilherme odeia anglicismo Né Não botar todos os ovos Na mesma cesta Né Você tem que É impossível você não trabalhar Com a Amazon Mas você tem que tomar cuidado Para você não trabalhar só com a Amazon Você tem que tentar fortalecer As lojas especializadas As livrarias pequenas Tentar É Ajudá-las Fazer Projetos No qual você faça vendas diferenciadas Com os lojistas pequenos Porque se Todo mundo se voltar só para a Amazon A Amazon vai fazer isso Ela vai pedir mais desconto Ela vai dominar o mundo Então assim Você tem que saber usar a Amazon Como a boa ferramenta que ela é Sem Você trabalhar só com ela Esse é o negócio Você tem que conseguir trabalhar Também com ela Mas você tem que tentar Especialmente para quadrinhos Isso é importante Fortalecer os seus parceiros Lojistas Pequenos Livrarias pequenas Talvez o grosso da sua venda Seja a Amazon Mas quem ajuda a vender o seu catálogo São as livrarias pequenas É Tem um Eu concordo totalmente com o que o Cassio falou E tem uma questão assim Eu acho que a Amazon trucou Eles trucaram E as editoras falaram seis E eu acho que a mais não vai para frente É assim É uma opinião minha Eu acho que não vai para frente Não vai Não vai E só para quem não está ligado A Saraiva já fazia 50% antes 55 A Amazon é 55% Não é só a Saraiva A Saraiva faz 55% E a Saraiva chegou a 60% Sim E era o que a cultura pretendia Que a Amazon pretendia Eu acho que eles trucaram Eu concordo plenamente A gente tem alguns cânceres no mercado editorial A consignação é um problema tremendo Eu já perdi muito livro para consignação Mandei E a livraria nunca mandou acerto Fechou, faliu Devolve o livro tudo estrupiado É um câncer tremendo a consignação E a Amazon não trabalha com consignação Eles compram Então isso é uma coisa que vai ao encontro Daquilo que o Cassius falou Eles tem um lado bom Entre aspas Mas é uma forma É muito predatório O jeito que eles abordam o mercado É muito difícil a gente equilibrar Essa questão Da sobrevivência Versus a sobrevivência do mercado Tudo Mas a gente também tem que tomar cuidado Para a pequena livraria Não virar o showroom da Amazon Ficar lá exposto O cara olha na Ugra E fala Que legal isso Compra na Amazon A gente tem que ver Uma forma de equilibrar as coisas Ou oferecer um desconto similar Para a livraria pequena Ou oferecer um tempo Primeiro Eles receberem primeiro De algum jeito Não sei ainda Qual é a solução Mas é É muito difícil da gente equilibrar A chave é parceria mesmo Tentar conversar Tentar fazer estratégia O Gui da Monstra Ele por exemplo Ele tem um trabalho de curadoria Muito bom Alguém falou Acho que foi o Yuri mesmo Que falou Eu tenho que recorrer aos youtubers Aos influencers Para saber o que é relevante E o livreiro Ele é um curador Ele é um curador Assim como você Você Vini É um curador Você está fazendo um trabalho De curadoria De oferecer as coisas Que você gostou Você lê e oferece E o livreiro também é Então a gente Se o livreiro consegue Se vender como curador Para o leitor Ele consegue sobreviver Nesse ambiente E aí ele vai ter Ele vai prosperar A gente pode ajudar Até certo ponto Mas depende também Um pouco do livro Acabei de terjiversando um pouco Mas é só para falar O que eu penso A respeito do assunto É bem interessante O que o Gui falou É perfeito também É importantíssimo Isso que o Gui lembrou E eu queria só aproveitar E mandar um abraço Para o Rafael Salvador Que eu vi que está aqui Que é um grande amigo meu Trabalhou comigo É muito bacana Olha eu fiquei muito feliz De ver o tanto de gente legal Que entrou nessa live E o tanto de comentário interessante Dicas legais para a gente Perguntas muito, muito legais Olha foi demais Essa live Então só pedir uma última coisa Guilherme Tu pode pedir o like E aí o Cássio E os terem encerra É que se eu ficar Eu acho que é legal O convidado pedir também Porque é um diferencial É um outro tipo de pedido Para não ficar sempre eu Não, mas pessoal Então curtam aí Eu fui lá Dar uma olhada 350 curtidas E vi que pelo menos Passaram 350 pessoas Para ver isso É o campeão de vídeo Que eu já fiz ao vivo 350 pessoas vendo Fiquei muito feliz com isso Deve ter mais de 2 mil E quem tiver vendo gravado Deixa o like também Você vai ver gravado Deixa o like aí E aí o algoritmo do YouTube Recomenda as pessoas E todo mundo vai ver As coisas super legais Que a gente falou aqui hoje Então é isso aí Pois é E dêem seu like aí gente Eu já pedi uma vez Mas dêem de novo E agora que eu vi que legal O Lucas está aqui também É uma galera que trabalhou comigo Na JBC E estão aqui Estão aqui A Eila está aqui também A Eila trabalha comigo agora Na Conde Mas trabalhou lá também A JBC dominou Dominou JBC Ex-JBC Dominaram aqui O nosso chat Vini Excelente Excelente Olha aí Aumentou Já estamos com 370 Olha aí Olha só O pedido do Guilherme Pois é Bom E aí a gente vai encerrar É isso? É Pode Com as tuas palavras Nesse momento Pois é Eu queria Agradecer muito Vini Não só pela live Mas a ideia Da live Da gente fazer Essa live Com o Vini E Revelar um título Me deu a ideia De fazer Um mês de maio Maior Porque é o meu aniversário E o do Guilherme E a gente acha Que quem tem que ganhar O presente São vocês Não só a gente Então Eu Me deu um Bichinho do E se eu fizer Mais duas lives Em outros canais legais E anunciar Títulos Diferentes E Outros dois canais Toparam Mas isso só começou Graças ao Bichinho Do Vini A formiguinha do Vini Que puxou isso Para a gente E aí A gente Anunciou Um título Em inglês Com o Vini Amanhã No Papo Comrade A gente vai anunciar Um título De outra nacionalidade Na semana que vem Na quarta-feira Dia 19 Um dia depois Do meu aniversário A gente vai fazer Uma live No Instagram Com Fora do Plástico Boa Queridos Vai ter uma revelação Lá De outra nacionalidade Também De título E Na semana seguinte No dia 24 Num canal Que talvez Vocês conheçam Não sei Chamado Universo HQ Porque Naquele Universo HQ Resenha Eu sou convidado No Universo HQ Resenha E a gente vai ter Um outro título De uma outra nacionalidade Então Graças ao Vini Que puxou a fila Aqui no Dois Padrinhos A gente vai ter A gente vai ter Quatro anúncios Da Conrad De quatro nacionalidades Diferentes De padrinhos Então Esse mês de março Esse mês de maio Vai ser um mês Muito especial Para mim E para o Guilherme Que fazer o aniversário E para vocês Leitores Com muito anúncio De título novo Bacanudo Começando com The End of the Funk World E aqui no Dois Padrinhos Com o Vini Obrigado Vini Foi demais Esse papo Você mandou muito bem Na pauta Obrigado Obrigado Quero agradecer Obviamente De novo Queria ter tido Uma semana mais leve Para poder ter feito Uma pesquisa maior Mas obviamente Vocês Me apresentaram Títulos maravilhosos Ao vivo E também É uma baita De uma aula Cara achei vocês Uns queridos Porque fluiu A gente brincou A gente sabe Às vezes Isso não é tão fácil De conseguir E é legal Porque como a gente Já se conhece Tem alguma sincronia De papo Que é legal Vocês também se conhecem Pode falar Que a gente tem química Vini Temos uma química A química Já está aí Vini Está aí Está aí Obrigado E eu vou dizer mais Eu achei que Esse papo Ia durou É tipo uma hora e meia A gente está Passamos de duas horas e meia E se deixasse A gente ficava aqui A noite inteira Porque olha Tem assunto Cara Muita gente aqui Só para conversar Olha o Chico Barney Chico Barney Caramba Eu acompanho Você está recebendo Nossas coisas Da corra de Chico Espero Você está no nosso mail Chico Eu queria agradecer Todo mundo que assistiu E é legal Porque a gente ficou Duas horas e quarenta Falando E vocês ficaram Duas horas e quarenta Assistindo Tem gente Desde o começo Tem audiência rotativa E nada me dá mais alegria Do que falar sobre quadrinhos Editar quadrinhos Fazer quadrinhos Discutir quadrinhos Eu vivo para isso É uma alegria imensa E toda vez Toda vez que eu estou Com qualquer dúvida Eu lembro de vocês Os leitores Eu lembro dos colegas Eu lembro dos colegas editores Dos youtubers Dos resenhistas Do Vini De todo mundo E a gente é uma comunidade Então tipo A gente tinha que a Conrad Faça parte dessa comunidade Já fez E já fará E continuar fazendo Continuará fazendo E é com muita alegria Que a gente encerra Essa live Agradecendo vocês E falar Fiquem de olho Nas redes sociais da Conrad Era esse último slide As redes sociais da Conrad E aí E acompanhe nossos lançamentos Em breve Black Panther Party Olha o Samir aí Do Universo HQ Ele falou que estava Fiz uma reunião Com o Samir hoje De olho na gente Desde o começo O Samir está desde o começo Você pensa que é ele? Mesmo sem a A cadeira é ele? Ah, eu acho que é o Samir Não sei Fala uma coisa Se só nós saberíamos Samir O Samir já sabe qual é o título Que eu vou anunciar Lá no Universo HQ Não fala, não fala Não fala Não é o Samir Não é o Samir É, poxa É outro Samir Mas a gente Obrigado Samir Que você ficou desde o começo Eu achei estranho Porque o Samir Do Universo HQ Jamais teria ficado Desde o começo Falhaço Não, eu quero dizer Que existem mais Samirs Legais no mundo Talvez Todo mundo que tem nome Samir É gente boa Eu queria agradecer também Então todo mundo Que comentou Galera Pô, um monte de gente Que acompanha o canal aqui Há anos aqui Participando junto com a Conrad Espero que o resultado dessa live Tenha sido bom pra vocês Pô, vocês acabaram de conhecer Uma série de títulos Inclusive o The End of the Fucking World Que, oi gente Obrigado Por publicar isso aí É isso então Sim Fechamos Sigam a Conrad Sigam a galera toda E um beijo pra vocês Valeu Ó, isso pode terminar O Chico Barner falou Que o seu canal É o melhor de todos De quadrinhos, Vini Olha aqui Onde o Chico falou? Falou, tia Dois quadrinhos É o melhor canal Ah, meu Começamos bem E terminamos bem ainda Olha isso Tá vendo? Essa live começou com o Cássio E com o Guilherme elogiando Agora termina com o Chico Oi, gente Pô Beijo pra todo mundo Até muito em breve, tá? Valeu